Beleza. Perfeito. Começou, gente. Muito bem. Então, vou tirar meu vídeo aqui, já está no horário e bom curso, professor. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Vou dar só um minutinho para o pessoal entrar. Obrigado. Bom dia a todos e todas que já estão aí. Vamos dar só uns dois minutinhos para o pessoal conseguir acabar de entrar na fala. Obrigado. Muito bem, gente, acho que a gente já pode começar. Então, o finalzinho da aula passada, a gente considerou... Durante a aula passada, a gente considerou duas possibilidades, né? Considerou a possibilidade da matéria escura não existir e ser uma modificação da gravidade. Isso, obviamente, não é algo que a gente consiga descartar de forma genérica. Embora os modelos que foram propostos até agora essencialmente estão descartados, sim. Então, assim, grande parte do foco para buscar matéria escura tem sido olhar para o lado, que não é o lado de modificar a gravidade, mas o lado de ser uma partícula nova. E essa partícula nova, ou esse campo novo, poderia ser que lá no universo primordial tivesse formado objetos macroscópicos, que são os buracos negros primordiais. E a gente, então, discutiu também esse lado, né? Um buraco negros primordial, ele se comporta com matéria escura, fria. Então, ele está no lado da matéria escura, não no lado da gravidade, mas ele é um objeto um pouquinho diferente, porque ele, uma vez que ele foi formado lá no universo primordial, ele basicamente só interage pela gravitação. Então, ele não vai ter essas interações de partículas, que a gente vai falar que vai ser exatamente o assunto da aula de hoje, olhando realmente como uma partícula, como uma partícula fundamental, ou como um conjunto de partículas fundamentais. Então, esse aí vai ser o nosso tópico. A gente vai discutir toda a aula de hoje e também a próxima, focando nisso, a matéria escura vista como uma partícula, não apenas matéria escura fria, como poderia ser o buraco negro, mas realmente alguma partícula, seja ela fundamental ou composta, mas uma coisa microscópica, uma coisa no âmbito da física de partículas, que vai poder ter interações, que vai poder ser detectada e buscada em laboratório e de outras formas, graças a essas propriedades de partícula que iriam além da sua interação gravitacional. Então, esse aí vai ser o nosso assunto de hoje, de amanhã. E a primeira pergunta que a gente pode se colocar, tá bom, o que é uma partícula? Uma partícula pode ser definida de várias coisas, de várias formas, mas há uma definição bastante geral no contexto da física de partículas é dizer que as partículas são representações do grupo de Poin-Carré. E isso significa que elas vão ter pelo menos duas propriedades, massa e spin. Então, a ideia hoje é começar do mais geral possível. Então, estou pensando em uma partícula, ok, ela vai ter massa e spin. Qual será que é o intervalo possível de massa que essa partícula pode ter? Então, vamos pensar nessa questão. O que a gente sabe, ela pode ser uma partícula e quanto menor for a massa, maior vai ser o compelho de onda, o compelho de onda de Debroulli. Mais importantes vão ser os efeitos quânticos. O que a gente sabe, por exemplo, da curva de rotação de galáxias e do estudo de galáxias em geral, é que a matéria escura vai se comportar como partícula em grandes escalas. Então, se ela é uma partícula muito leve, a gente já consegue colocar um limite inferior na massa dela, só pelo fato de que a gente precisa que os efeitos quânticos sejam menores, ocorram escalas menores do que os alos de galáxias. Se a gente olhar para a definição do compelho de onda de Debroulli, H somi-MV, a gente está pensando que essas partículas estão no halo, vão ter uma velocidade de dispersão ou de rotação do halo, que é uma velocidade que a gente conhece bem. Porque se a gente conhece bem a dinâmica das estrelas, e se a gente está na realidade geral, onde vai valer o princípio de equivalência, e as partículas vão seguir o poço de potencial, independente da massa delas. Então, essa velocidade aqui, que aparece aqui, é a velocidade das partículas no halo de galáxias, e a gente tem uma ideia muito boa de quanto é que ela é. Então, a gente pode fazer a seguinte conta, só brincando um pouco com como a gente vai escrever em termos de unidades, mas essa é a expressão super simples do compelho de onda de Debroulli, a gente pode expressar desse jeito, onde a gente enfatizou aqui que essa aqui é uma velocidade típica dos movimentos na nossa galáxia. É uma velocidade típica da velocidade de dispersão do halo da nossa galáxia. Então, isso aqui nos dá uma ideia o seguinte, que a gente quer que esse compimento de onda de Debroulli seja menor do que o tamanho típico de um halo de uma galáxia. Isso, exagerando até, é um quiloparsec. Então, a gente precisa que esse comprimento de onda seja menor do que um quiloparsec. Essa é uma condição necessária. Se tiver uma partícula que é um comprimento de onda de Debroulli maior, a gente vai começar a ver efeitos, a gente vai começar a prever efeitos que a gente não vê. Então, realmente, para ela se comportar com a partícula nas escalas em que ela é primeiramente observada, já é uma condição muito solta, muito leve. Qualquer condição um pouco mais rarista vai exigir massas um pouco maiores. Mas a gente quer ver exatamente o limite inferior da massa da matéria escura. Então, se a gente tem essa velocidade típica da partícula da matéria escura, para essa coisa ficar menor do que um quiloparsec, a gente precisa ter massas menores do que 10 elevado a 22 elétron-volts. Então, isso vai nos colocar um limite inferior forte. Na verdade, considerações um pouco mais realistas podem subir esse limite inferior, digamos, para 10 a menos 20. Mas isso dá uma ideia desse limite inferior da massa da matéria escura. E para ter uma ideia desses comprimentos de onda também, vamos supor que ela seja até uma massa maior, digamos, esteja na faixa de 10 a menos 6 elétron-volts. Então, esse momento de onda de Debroulli vai ter um quilômetro e meio. Ou seja, dependendo da massa da matéria escura, a gente vai poder ter certos comportamentos como onda, que vão ser numa escala macroscópica, numa escala acessível a um experimento. E isso vai estar ligado aos métodos de detecção. Então, assim, resumo desse slide. Pela natureza quântica da matéria normal, a gente acaba tendo um limite inferior na massa do neutrino ao exigir que... Perdão, a massa da matéria escura, ao exigir que ela se comporte como partícula nas escalas em que a gente primeiro observa a matéria escura na escala dos alos de galáxias. Então, isso vai impor um limite mínimo, que é 10 a menos 22 elétron-volts. Como eu falei, já é super... Um limite mais realista daria 10 a menos 20, mais ou menos. E uma outra coisa interessante é que, ao olhar como esse comendo de onda varia em função da massa, massas que são da ordem ou menor que 10 a menos 6 elétron-volts, vão ter comprimentos de onda que vão ser na escala macroscópica. Claro que, se a gente tiver uma massa aqui, uma massa muito maior, uma massa de Teve, uma massa de Jeve, claro que esse comendo de onda de Broly vai começar a ficar em escalas microscópicas. Então, isso é uma condição, isso nos coloca, então, esse limite inferior na massa do neutrino, que é 10 elevado a menos massa da matéria escura. Eu não quero induzir vocês a achar que a matéria escura é neutrino. O limite inferior na massa da matéria escura é 10 elevado a menos 22. Outra questão que se coloca, já que são partículas que têm massa e spin, será que é um bóson ou um férmio? Basicamente, a gente vai poder classificar nesses dois grandes grupos. A gente até deu alguns exemplos, comentou sobre isso nas aulas anteriores. Então, será que é um bóson ou um férmio? Bom, se ele é um bóson, a gente, a princípio, pode colocar quantos bósons a gente quiser. Então, não vai ter muita restrição pelo fato de ele ser um bóson. Mas, se ele é um férmio, a gente sabe que existe o princípio de exclusão. Então, o espaço de fase é limitado para os férmios. Eu não posso botar tantos férmios quanto eu quiser para obter uma densidade quando eu quiser. Ou seja, se eu sei que a matéria escura tem que ter no mínimo uma densidade tal, isso vai nos colocar um limite se eles podem ser férmios ou não. Então, existe uma maior densidade observada em estruturas que são dominadas pela matéria escura, porque não vale dizer que a Terra é super densa, mas a Terra não é matéria escura. Pega o objeto que é mais denso e que você sabe que é dominado pela matéria escura. Isso são as galáxias esferoidais anãs. Então, os objetos astrofísicos em escalas onde a matéria escura é fundamental, esses são os objetos mais densos. E isso vai colocar um limite, então, na densidade de matéria escura que pode... na massa da matéria escura que pode estar na forma de férmios. Pelo princípio de exclusão de Pauli, você pode calcular essa densidade máxima, ela vai depender da massa, e o que sai desse limite que vem das anãs esferoidais é que a massa da matéria escura, se ela for férmionica, ela tem que ser maior do que 25 elétron volts. Se ela for menor do que 25 elétron volts, ela não vai conseguir criar estruturas suficientemente densas para explicar os dados. Então, a gente já tem um limite que é muito mais forte. Acima de 25 elétron volts, a matéria escura poderia ser férmionica ou bosônica, mas abaixo de 25 elétron volts, basicamente, ela tem que ser bosônica, senão ela não consegue formar estruturas suficientemente condensadas para explicar os dados observacionais. Outra coisa, a gente falou de dois limites inferiores, um limite inferior para bósons, que é da ordem de 10 a menos 22 elétron volts, e um limite inferior para férmios, que é da ordem de 30 elétron volts. E limite superior? Tem limite superior? A gente não andou falando de buracos negros primordiais e tudo, eles podem ter qualquer massa. Olha, se o nosso halo é composto de buracos negros primordiais, eles não podem perturbar o movimento das galáxias, perdão, o movimento das estrelas nesse halo. E vários cálculos dão conta de que se eu tivesse buracos negros maiores do que 100 maçãs solares, os efeitos de maré que eles vão produzir e vão perturbar demais a própria galáxia, as próprias estrelas, parte visível da galáxia. Então, a gente tem um limite superior, mais ou menos forte, de 100 maçãs solares, devido aos efeitos de maré de ter objetos condensados como se fossem objetos sem maçãs solares. Você vai dizer, Martim, mas a gente não mediu já a colisão de buracos negros formando um buraco negro maior do que sem maçãs solares? Sim, mas a abundância deles não precisa ser muito grande. Então, o fato de que existam buracos negros com massa de 100 maçãs solares não é um problema. O problema é que se toda a matéria escura estiver na forma desses buracos negros, aí a quantidade deles vai ser suficientemente grande para causar problemas. Então, ninguém está dizendo que não pode existir objetos com massas maiores que 10 maçãs solares. Na verdade, buracos negros supermassivos no centro de galáxias tem massas vezes 10 a 6 maçãs solares, mas a matéria escura, na maior parte, não pode ser composta de objetos maiores do que 10 a 2 maçãs solares. Então, isso nos coloca um limite superior. Então, esse aqui é mais ou menos intervalo a princípio, pensando de forma supergenérica, mas levando em conta informações cosmológicas, astrofísicas, qual é o intervalo possível de massas da matéria escura? De 10 a menos 22 até 10 elevado a 70 elétron volts. Talvez seja o intervalo de qualquer quantidade de matemática maior possível. A gente está falando de uma variação de 10 elevado a 90. Como é que a gente vai fazer para pensar, para procurar a matéria escura que pode varrer esse intervalo tão absurdamente grande de ordens de grandeza? Dificilmente a gente consegue pensar alguma coisa na natureza que pode ter esse intervalo tão grande de ordens de grandeza. É claro que quando a gente falar em detecção da matéria escura, que vai ser um dos assuntos daqui a pouco, a gente vai ter que pensar que cada tipo de matéria escura vai ter uma técnica diferente de medida. Bom, e aí pensando um pouco mais em candidatos, então estamos aqui nessa mesma reta, aqui então seriam objetos do tipo de massa estelar, sem massas solares, o máximo possível de buracos negros primordiais. Buracos negros primordiais naquela janelinha que a gente falou ontem, uma janela onde a massa é bem menor, objetos de massa sublunar, massa comparada com asteroide estariam por aqui, então ainda objetos macroscópicos. Agora, se a gente pensar em partículas, a escala de Planck é mais ou menos 10 elevado a 19. Então a gente não imagina que a gente vai ter uma partícula que possa ter uma massa maior que a massa de Planck. Então isso já nos colocaria uma divisão aqui. Abaixo de 10 a 20, a gente está pensando em partículas elementares. Acima de 10 a 20, a gente está pensando em alguma coisa ou que é macroscópica mesmo, que está sendo segurada pela gravitação, como um buraco negro, ou uma partícula composta. Poderia ser, tipo uma partícula composta de várias coisas, ou uma estrela de bósons, alguma coisa que não é uma única partícula, mas algum conjunto de partículas que é mantido de alguma forma coesa, seja pela gravidade, seja um efeito de superfluido, e aí tem várias possibilidades. Então vocês veem que a gente está pensando muito genérico, mas a gente já começa a classificar. Então daqui para cá, matéria escura macroscópica que tem que estar ligada de alguma forma para juntar muitas partículas. Daqui para cá, podem ser partículas únicas, fundamentais. acima de 30 eletronvolts pode ser férmion, abaixo de 30 eletronvolts tem que ser bósons. E esse intervalo aqui que tem esse coraçãozinho, a gente já vai ver por que ele está sendo apontado aqui, mas ele está ligado aos WIMPs, ao que era o candidato mais preferido à matéria escura até poucos anos atrás. Esse aqui é um intervalo preferido, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Bom, ok. Então isso é o intervalo de massas que está sendo possível. Eu volto àquelas retas que a gente mostrou bem no início, acho que da aula anterior, onde a gente tem aqui os candidatos a microlensing, os massivos, seriam buracos negros primordiais, mas aqui estão mais os candidatos do tipo partículas mesmo. Então a gente vai falar hoje sobre o que é o axion, tem o axion da QCD, pode ser o axion uma generalização, partículas do tipo axion. Tudo que tiver massa abaixo de quiloeletron-volts é chamado de matéria escura ultra-leve, e tipicamente são axions os candidatos. E quando a gente está falando de coisa entre Kev e Pev, ou Tev, aí a gente está falando de partículas fundamentais, onde vai entrar os WIMPs numa janelinha, e vai entrar várias outras generalizações e vários outros mecanismos que a gente vai ver ao longo da aula de hoje e da aula de amanhã, inclusive os neutrinos estéreis estão aqui dentro dessa janelinha. E isso aqui foi associado a algumas anomalias que foram vistas na física de partículas, a gente não vai ter muito tempo para falar, mas quando a gente falar de neutrinos estéreis, por exemplo, a gente vai ver que a existência do neutrinho estéreo é motivada pela física de partículas também, não é uma coisa que saiu da cartola para ser matéria escura. Isso torna interessante resolver problemas conjuntos, para não ficar adicionando a cada problema uma solução diferente. A mesma coisa para o berílion e para o momento magnético do boom G-2, a anomalia do momento magnético do boom, existem propostas que requerem campos extra, novas interações. Então, isso também são motivações para a matéria escura. Depois, a gente vai falar amanhã sobre mais motivações no âmbito da astrofísica de poder ter uma matéria que não vai ser matéria escura fria, mas pode ser alguma coisa que tenha autointeração ou matéria escura morna. E isso é motivado por certas possíveis discrepâncias entre a matéria escura fria e os dados observacionais. E aqui a gente volta à detecção, e a gente vai voltar a falar sobre isso hoje. Para partículas de massa menor que PEV, digamos, a gente pode pensar várias formas de experimentos para detectar essas partículas. O que acontece quando a massa fica maior é que essas partículas ficam muito rarefeitas, porque a densidade de matéria é bem conhecida. Então, quanto mais pesada a matéria, menos matéria por unidade de volume vai ter. Isso significa que, se eu estou falando de uma matéria escura que é muito massiva, vai exigir pouca quantidade dela na vizinhança, por exemplo, da nossa terra. Então, tem um detetor, uma caixinha que está esperando a partícula de matéria escura interagir com ela, quanto mais massiva for a matéria escura, menos provável vai ser isso. Então, isso começa a sair do âmbito da detecção direta. E aí, você poderia detectar talvez com raios cósmicos, porque aí o detetor é a atmosfera inteira, você tem uma interação com a atmosfera, poderia buscar lá, e não tem mais muito o que fazer. Aí, é uma detecção indireta, ou é via raios cósmicos, ou olhando para objetos astrofísicos em que a gente veria algum traço de alguma interação dessa matéria escura. Então, mas para detectores na Terra, a gente está preso a massas aqui mais baixas, e para massas bem altas, a gente pode ter fenômenos como o microlensing, que a gente já falou na aula passada. Muito bem. Outra questão é a seguinte, tá, a partícula, a gente já falou de várias propriedades, e condições, mas toda partícula é uma onda também, né? Então, até que ponto eu preciso levar em conta as propriedades de partícula, de onda, até que ponto eu posso tratar a matéria escura como uma partícula, né, localizada? Isso vai depender novamente do comendo de onda de Debroulli. A gente já viu que existe um tamanho máximo desse comendo de onda de Debroulli, tal que, se ele for comparável a uma galáxia, a gente não vai explicar os dados observacionais. Mas tem uma outra questão, a gente pensar a densidade de matéria escura, número, a distância interpartícula de matéria escura, né? Se o comendo de onda de Debroulli for muito menor do que a distância entre duas partículas de matéria escura, a gente pode tratar elas realmente como partículas. Se o comendo de onda de Debroulli começar a ficar grande comparado com a separação das partículas, aí a gente tem que tratar essas partículas como onda, né? Então, esse que vai ser o divisor de águas. A densidade local de matéria escura, como eu falei, ela é medida de várias formas. Não é uma medida super precisa, mas ela nos dá muito bem uma ordem de grandeza. Então, assim, tem várias formas diferentes de medir a densidade de partículas na vizinhança solar, a densidade de matéria escura, perdão, na vizinhança solar. Como eu falei, não são super medidas, mas é bastante incrível que a gente consiga medir nessa escala, da presença, da onde a Terra está localizada na nossa galáxia, saber qual é a densidade, mais ou menos, da matéria escura lá. E essa densidade é 0.3 a 0.7 GV por centímetro cúbico, né? Então, se a gente usar essa densidade, vai encontrar a massa e comendo de onda de De Broly, o número de partículas num volume de De Broly, né? Então, é o que seria essa relação entre o tamanho e a separação entre as partículas, né? Então, o número de partículas dentro do volume de De Broly é dado por isso aqui. Então, são 34 elétron-volts sobre a massa e a velocidade típica, como eu falei, já é 250 km por segundo. Então, isso significa o seguinte, se a gente está em partículas com massa muito maior do que a massa muito maior do que 34 elétron-volts, então, eu vou ter um pequeno número de partículas num volume de De Broly. Ou seja, as partículas estão bem... a onda está bem concentrada nas partículas, a gente pode tratar isso como partículas. mas se a gente tem massas que são menores ou da ordem do que 34 elétron-volts, então, o que acontece? A gente começa a ter a separação entre as partículas da ordem do tamanho da onda, do comprimento de onda. E a gente tem que tratar, então, a matéria escura como uma onda, uma onda clássica. Então, essa que é a diferença. É o eletromagnetismo. Quando eu posso tratar o eletromagnetismo como um fóton concentrado, quando eu tenho que tratar como uma onda, né? Como é que no meu detetor de luz eu detecto fótons? Como é que numa antena de radiotelescópio eu estou detectando a onda eletromagnética, né? Então, é uma coisa muito parecida. Então, o resumo é isso. Quer dizer, essa faixa de 30 elétron-volts é um divisor de águas. Abaixo, a gente tem que tratar a matéria escura como onda. Isso vai trazer características interessantes do ponto de vista observacional, do ponto de vista do impacto nisso nas estruturas observadas. e também vai ter impacto, obviamente, no detetor. A gente vai aqui com massas menores que 34 elétron-volts a gente vai buscar alguma coisa que vai interagir com a onda, né? E se a gente está com massas bem maiores que 34 elétron-volts a gente vai pensar num detetor nesse sentido clássico, alguma coisa que vai transferir energia para o seu detetor, né? Então, então é isso. Mais uma característica completa e genérica sem pensar em nenhuma em nenhum tipo de modelo específico. Agora, uma outra coisa importante não é só sobre as características hoje, mas sobre os mecanismos de produção da matéria escura. A gente falou que um bom candidato à matéria escura é um candidato que seria produzido de forma natural na história do universo. E como a gente viu nas últimas aulas, a gente tem um conhecimento bastante bom de como é que foi essa história térmica do universo. Então, um dos mecanismos de criação de partículas e não é o único, a gente vai falar talvez um pouquinho sobre eles amanhã, existem vários mecanismos hoje para criar matéria escura, mas um dos mecanismos que era o mais padrão até pouco tempo é criar essas partículas quando elas estão em equilíbrio térmico. Ou seja, quando a temperatura é muito alta, a gente viu que em geral se as partículas estão interagindo em altas temperaturas, a gente vai ter um equilíbrio, não só um equilíbrio térmico, mas um equilíbrio de número de partículas. Partículas e antepartículas são criadas e aniquiladas o tempo todo e você acaba ter um teorema de equipartição que você acaba com o mesmo número de, não só o mesmo número de partículas e antepartículas, mas com o mesmo número de todas as partículas que você pode criar a partir de uma certa energia. Então, aqui em altas, isso aqui é massa sob temperatura, então aqui são altas temperaturas, então em altas temperaturas eu tenho um monte de partículas sendo criadas, inclusive a matéria escura, e na medida que o universo esfria, a gente vai tendo decaimento de partículas, aniquilação de partículas, as partículas interagem e se aniquilam quando a temperatura fica abaixo da temperatura de criação das partículas, e o que vai acontecer, então eu começo a ver um descenso no número de partículas pela aniquilação de partículas, e o que vai acontecer depois é que se a taxa de interação delas é menor que a taxa de expansão, então assim, embora se duas partículas se encontrassem, elas iriam aniquilar, mas como a taxa de expansão é maior do que a taxa de interação, simplesmente as partículas não se encontram mais, e aí existe um processo chamado de freeze-out, ou seja, o número de partículas fica congelado, então sempre eu estou com um conjunto enorme de partículas no universo primordial, criando tudo que eu posso criar, mas à medida que o universo esfria, a gente vai tendo a aniquilação de partículas e em algum momento tem esse freeze-out, que é o que as partículas vão parar de se aniquilar, então isso aqui vai estar ligado à taxa de interação que está ligada à sessão de choque, quando é que vai ocorrer esse freeze-out, a gente vai voltar a falar sobre isso quando falarmos dos WIMPs. Muito bem, então a abundância das partículas depende, e uma outra coisa ainda, dentro desse contexto da produção térmica, repetindo, a produção térmica é, eu tenho essas partículas em equilíbrio com as outras, ou seja, matéria escura em equilíbrio com fóton, em equilíbrio com próton, com neutro, o que tiver lá no universo, todos estão em equilíbrio, e todas elas, todas as partículas sendo criadas em profusão. O universo esfria e aí expande, na medida que ele expande, as partículas vão aniquilando até o momento em que para essa aniquilação a gente atinge o freeze-out. Agora, esse freeze-out, ele pode acontecer em dois situações da matéria, uma situação em que ela é quente, ou seja, essa partícula de matéria escura, quando ela desacopla, esse FO de freeze-out, quando ela desacopla, a temperatura dela é maior do que a massa, ou seja, ela é relativística, eles chamam isso de hot relic, o pessoal costuma chamar as coisas criadas no universo primordial de relíquias, então essa seria uma relíquia quente criada no universo primordial, então se ela desacopla quando ela está quente, a gente consegue calcular teoricamente qual é a abundância dela e é o que a gente mostrou na aula anterior para neutrinos, é igualzinho que para neutrinos, então se ela desacopla quando ela é relativística, existe uma relação entre a massa dela e a quantidade dessa matéria que eu posso produzir, e se ela desacopla quando ela é fria, ou seja, quando a massa é muito maior do que a temperatura, também você pode calcular analiticamente qual vai ser a quantidade relativa de matéria escura comparada com a densidade crítica, e o que sai daí é essa expressão daqui, então depende da massa da partícula sobre a temperatura em que ocorre esse freeze-out, e depende da seção de choque dela, então aqui a gente está pensando tipicamente uma partícula antipartícula que está sendo criada aniquilada, e aí de repente o universo expande, elas param de se encontrar, e essa aqui é a seção de choque desse processo de criação e aniquilação, está certo? Ok, uma coisa importante é não confundir isso com o conceito de matéria escura quente ou fria, ou seja, quando eu tenho uma partícula que ela desacopla quando ela está fria e o universo vai expandir, ela sempre vai continuar fria, então qualquer relíquia fria vai ser matéria escura fria, sim, porque se quando ela desacoplou lá no universo primordial ela já era fria, mais ainda ela vai ser agora, agora uma relíquia quente, ela pode ser matéria escura fria, o que significa isso? Quando ela desacoplou, a temperatura é maior do que a massa, quando ela desacoplou ela é relativística, mas na medida em que o universo expande todas as partículas vão perdendo o momentum, você pode mostrar que o momentum da partícula é o momento inicial dividido por um fator de escala, então se o fator de escala expandiu por um fator 100, o momentum da partícula vai diminuir por um fator 100, então é partículas que desacoplam lá no universo primordial quando elas estavam quentes, então era um hot relic, mas na expansão do universo elas ficam não relativísticas, elas vão ser matéria escura fria, embora sejam hot relic, por exemplo se eu tivesse neutrinos digamos com massa sei lá de um elétron volt eles teriam desacoplados quando eles eram quentes e hoje eles seriam matéria escura fria aparentemente a gente está bem abaixo disso então o neutrino é matéria escura quente e tem que ter pouca quantidade como a gente viu na aula passada mas uma coisa análoga ao neutrino de massa sei lá 30 elétron volt se ela desacopla lá no universo primordial ela vai ser um hot relic e hoje ela vai ser não relativística muito bem então assim a gente tentou agora ver vários aspectos das partículas sem falar nenhum modelo específico a gente viu o intervalo de massas viu spin se elas são férmios ou bósons se a gente tem que tratá-las como partícula ou se tem que tratá-las como onda e finalmente como é a produção delas pelo menos no caso de produção térmica agora vamos tentar olhar um pouco o panorama de modelos que existem a gente vai falar de alguns candidatos mais batalados vamos dizer assim hoje em dia para matéria escura para dar uma ideia disso é um diagrama bem organizado aqui do Tim Tate mostra alguns modelos não são todos alguns modelos de matéria escura tentando classificar eles em grupos por exemplo essa linha aqui preta ela está englobando tudo que vem de supersimetria então aqui tem é um modelo de supergravidade mínima aqui é o cadê aqui tem cue balls que são coisas que aparecem também na supersimetria o gravitino sendo a partícula de supersimetria em algum lugar tem MSSM que eu não estou vendo mas é o minimally supersymmetric standard model modelo padrão minimalmente supersimétrico e por aí vai então aqui são coisas inspiradas pela supersimetria e o candidato mais clássico desse é o WIMP que a gente vai falar como ele surge bastante naturalmente no contexto da supersimetria então durante muito tempo era um candidato preferido aqui você tem os neutrinos estéreis que a gente vai conversar sobre eles hoje eles poderiam constituir um tipo de matéria escura que é chamado matéria escura morna então tem certas características específicas aqui são partículas do tipo axion a gente vai falar um pouco sobre axion hoje dentro delas o axion da QCD e dentro do axion da QCD um axion que poderia explicar a matéria escura tem possibilidades com dimensões extra e campos de rig que a gente não vai falar então a gente desse mar possível de candidatos a gente vai falar um pouquinho dos WIMPs motivados por supersimetria vai falar um pouquinho dos neutrinos estéreis e um pouquinho dos axions muito bem antes vamos lembrar a gente falou do modelo padrão das relações fundamentais falou do que a gente enxerga como partículas o que a gente enxerga como mediadores e quais são as interações as interações nuclear fraca forte e o eletromagnetismo isso tem a ver com o acoplamento desses mediadores o fóton os bósons Z e W e os glumons então esses aqui são os mediadores das forças e se uma partícula vai ter ou não essa interação tem a ver se eles interagem ou não com esses mediadores o Higgs interage com quase tudo ele vai dar massa a muitas partículas interage consigo mesmo inclusive os glumons vão interagir só com os quarks então é uma interação bastante limitada digamos assim o eletromagnetismo é uma interação bastante universal que ele interage com muitas partículas mas se a gente olha esses tracinhos aqui realmente tirando a gravitação que é verdadeiramente universal qualquer coisa que existe a princípio interage sobre a gravitação mas a interação mais universal que interage mais com outras partículas é a interação fraca você tem interação fraca com quarks interação fraca com os leptons todos você tem interação fraca com Higgs então a ideia é o que seria talvez a interação mais universal que a gente consegue ver no modelo padrão é a interação fraca a interação fraca por exemplo via W então é natural pensar que dado a matéria escura que a gente sabe que não tem interação no T-ar forte não tem interação eletromagnética mas é muito natural pensar que se ela tiver alguma interação vai ser interação fraca a interação fraca tem esses dois aspectos por um lado a gente sabe que possuir interação fraca não vai estragar os limites observacionais que a gente falou até agora e por outro lado é motivador pensar que ele pode ter interação fraca porque é a mais universal então essa é uma característica que a gente pode pensar independente de supersimetria ou não é dizer olha vamos supor que tem uma partícula que tem uma interação aí com a seção típica de seção de choque típica da interação fraca tá e aí vamos voltar a falar sobre isso mas realmente assim o que deu força a ideia de weakling-directing massive particle foi a supersimetria mas a palavra é isso é partícula massiva com interação fraca nesse contexto a gente está falando de interação fraca no sentido da interação fraca do modelo padrão às vezes a gente pode falar interação fraca no sentido que interage pouco tá então tem tem esse essa sutileza da linguagem às vezes em inglês o pessoal para dizer algo que interage fracamente independente se a interação fraca forte eletromagnética mas se a interação tem uma intensidade baixa o pessoal costuma às vezes falar feeble feeble fraco e weak é reservado para interação nuclear fraca tá então quando a gente fala WIMP a gente normalmente está pensando numa partícula que tem a interação nuclear fraca não só uma partícula que interage pouco com o resto tá então vamos falar da supersimetria a supersimetria é uma é uma é uma teoria que já tinha sido prevista independente da matéria escura embora ela surgiu também na década de 80 mas é a motivação da supersimetria não foi explicar a matéria escura foi prever uma é para tentar explicar uma série de questões na física de partículas mas o que ela prevê é que para cada férmium você tem um bóson para cada bóson você tem um férmium então você tem parceiros supersimétricos você tem é é o neutralino por exemplo o gravitino você tem para cada partícula do modelo padrão você tem um parceiro supersimétrico dela tá e uma das previsões claras dessa teoria é que a partícula supersimétrica mais leve ela seria estável enquanto as outras vão decair interessante está prevendo uma partícula nova essa estável a escala de energia do modelo supersimétrico minimalmente modelo padrão minimalmente supersimétrico estaria na escala de energia da interação fraca tá que é grosso modo a 250 GV a escala de energia das interações de ferro bom vamos ver se isso é alguma coisa relevante ou não mas isso é é uma previsão digamos dos modelos supersimétricos mais leves exemplos dessas partículas supersimétricas mais leves seria o neutralino e o gravitino que é bom depende do tipo de teoria mas você tem ou um ou outro seria a partícula supersimétrica mais leve e ele é portanto estável né e a sessão de choque então estaria nessa escala de energia das interações fracas que está nessa escala de energia aqui né a gente vai ver que exatamente isso nos proporciona a possibilidade de ter um mecanismo de produção da matéria escura no universo imordial então se a gente voltar naquela ideia de produção térmica ou seja eu tenho uma matéria escura em equilíbrio por exemplo a gente pode ter interação no modelo padrão duas partículas do modelo padrão criando duas partículas supersimétricas que seriam uma matéria escura aqui né então você pode ter interação modelo padrão gerando matéria escura e matéria escura aniquilando e gerando modelo padrão seria esse equilíbrio por exemplo na medida que o universo expande isso vai numa direção só a matéria escura vai aniquilando até que a taxa de interação fica menor do que a taxa de expansão e a gente chega nessa abundância chamada abundância de relíquia né lembra que nesse caso de desacoplamento para esse tipo de candidato o desacoplamento acontece quando a matéria é fria quando esse quando esse WIMP ele é frio então ele cai naquela categoria desacoplamento quando a partícula é não relativística então essa aqui é a a quantidade que a gente espera a contribuição para o parâmetro ômega de densidade que a gente espera para esse tipo de matéria matéria fria que eu botei quente não fria essa expressão está correta mas aqui está errada ela não relativística fria então qual seria a seção de choque que aparece aqui a seção de choque que a gente falou da unificação eletrofraca a seção de choque associada à interação fraca que seria a constante ferme vezes a temperatura em que acontece esse esse freeze out esse freeze out aconteceria numa temperatura que seria a temperatura das interações fracas associada à escala de energia das interações fracas e essa seção de choque então é da ordem de 10 a menos 8 elétron volts ok então a gente fica com m sobre t seria a quantidade se eu estou pensando então que a temperatura é da ordem da escala de energia das interações fracas o que a gente está dizendo é que se a massa for da ordem de sei lá 100 geve então esse ômega que vai ser da ordem de ponto 3 opa peraí então como é que é isso se eu suponho que eu tenho uma partícula que tem uma interação nuclear fraca que a escala que a gente espera da supersimetria ela tem uma seção de choque dessa escala da interação fraca e a massa dela é da ordem de 100 geve então ela vai produzir exatamente a quantidade que a gente espera de matéria escura impressionante então a gente tem tudo parece convergir é uma teoria que já existe que é motivada teoricamente que prevê uma partícula estável que prevê uma taxa de interação dessa partícula e se você coloca uma massa perfeitamente razoável digamos sem geve ela te dá exatamente a quantidade de matéria escura então isso é uma coisa bem interessante isso ficou então conhecido como milagre dos WIMPs milagre por quê? porque você não pegou essa teoria para explicar a matéria escura dá a impressão que ela naturalmente está te dando uma quantidade de energia escura que vai ser produzida nas quantidades corretas na história do universo então por isso por essa razão esse tipo de candidato ficou sendo o candidato digamos mais badalado durante muitos anos digamos seria um candidato muito bem motivado teoricamente e uma coisa interessante é que como tem interação fraca e a gente conhece bem a interação fraca existem detetores neutrinos em profusão e tudo mais vem logo a questão puxa então eu posso detectá-lo no detector em laboratório então assim acho que o início da busca de detecção em laboratório de grandes experimentos de detetores de matéria escura foi muito motivado por isso pela existência desses WIMPs porque são regimes de massa e de exceção de choque que são muito acessíveis a experimentos de física de partícula tudo parecia se fechar e eu lembro que eu escrevi um artigo de divulgação científica para a ciência hoje não lembro exatamente a data mas enfim o fato é que eu estava tão convencido não só eu como boa parte da comunidade que a matéria escura era um WIMP que a previsão era que daqui a alguns anos a gente vai detectar a matéria escura mas eu posso dizer para vocês que passaram acho que mais de 10 anos depois desse ano que eu previ que a gente detectaria a matéria escura e ela não foi detectada então a grande questão dos WIMPs é que a gente vai voltar a falar sobre isso vai mostrar os limites e tudo mas a grande questão é que a matéria escura não foi detectada nos experimentos foram feitos para detectar matéria escura do tipo WIMP e então é um modelo que agora está muito desfavorecido daquilo que favorecia uma das coisas que motivava que era uma teoria testável aparentemente a gente não não há nenhuma indicação dos WIMPs está sendo varrido grande parte desse espaço de parâmetros e ao mesmo tempo a supersimetria não tem sido não tem nenhuma evidência da supersimetria em experimentos de aceleradores de partículas então a gente vai voltar a falar sobre isso mas o que tem muitas motivações para achar que a matéria é WIMP mas aparentemente a natureza não quis que assim seja vamos falar de um outro conjunto de partículas agora que são os neutrinos você falou Martim mas o neutrino está descartado porque se a massa é pequena é pouca matéria escura se a massa é grande a matéria escura é quente desfaz estruturas não tem como ser neutrino não tem como ser os três neutrinos do modelo padrão mas poderiam existir outros tipos de neutrinos mais massivos chamados neutrinos estéreis e aí esse é um candidato bem badalado para a matéria escura vamos falar então um pouquinho de neutrinos até o final do século XX existia um problema muito grande na física de neutrinos que era que você detectava neutrinos do Sol por exemplo você detectava um terço do que você esperava detectar as reações nucleares do Sol produzem acho que neutrino do elétron não lembro se é neutrino ou antineutrino do elétron mas digamos vão produzir um tipo de neutrino conhecido acho que é neutrino de elétron e você vê um terço daquilo que você esperava ver isso é um problema enorme a princípio você entende muito bem como são as reações nucleares você entende muito bem como é que é digamos a dinâmica solar tem modelos solares super sofisticados e que funcionam bem com os dados e eles preveem uma quantidade de neutrinos e você vê um terço um problema enorme também existia um problema com neutrinos atmosféricos e enfim era um problema até que foi feito um experimento para tentar testar uma hipótese que é a seguinte que é a hipótese que os neutrinos possuem massa e que eles vão ter oscilações o que são essas oscilações as oscilações ocorrem por o seguinte os altos estados de sabor de neutrinos então vamos pensar que existem três neutrinos tem três sabores não são a mesma coisa que os altos estados de energia o que significa isso? eu produzo os neutrinos uma certa energia alguma reação vai produzir um neutrino com energia fixa então a energia do neutrino ou seja eu produzo neutrinos em altos estados de energia legal mas a evolução dos neutrinos é dada lá pela equação de Strading e se eu escrevo esses altos estados de energia como um alto estado de sabor porque afinal a interação depende do sabor então se eu vou detectar um neutrino do elétron um neutrino do mu um neutrino do tal ele interage de forma diferente então eu produzo em uma energia fixa mas ele vai interagir dependendo do sabor então se eu escrevo nos altos estados de sabor na equação de Strading a matriz Hamiltoniana não é diagonal então isso vai fazer que a gente tenha oscilações um fenômeno bem típico da equação de Strading então o fato de que a gente tem altos estados de sabor que não são iguais aos altos estados de energia vai produzir oscilações em particular eu posso produzir um neutrino como neutrino como neutrino do elétron que ele vai chegar aqui na Terra com a mesma energia mas pode chegar com o neutrino do mu por exemplo então é isso que vai acontecer essa explicação digamos para o problema dos neutrinos solares para os neutrinos atmosféricos foram feitos experimentos sensíveis a essa questão que realmente mediram que os neutrinos oscilam e uma consequência dessa observação é que eles possuem massa a oscilação dos neutrinos tem a ver com a diferença de massa entre dois altos estados de massa então os sabores dos neutrinos a gente sabe neutrino do mu neutrino do elétron neutrino do tal os altos estados de massa a gente vai chamar de um, dois e três não são os mesmos então a gente a diferença entre esses estados de massa é a diferença de massa deles está ligada a essa frequência de oscilação está certo então isso é uma observação outra observação é a seguinte a gente não sabe de onde vem as massas dos neutrinos uma possibilidade é que a gente só vê neutrinos com interação esquerda então os neutrinos são totalmente seletivos na paridade interação fraca a interação fraca vai interagir com neutrinos esquerdos a gente só conhece neutrinos esquerdos será que existem neutrinos direitos que tem paridade direita e que eles não interagem com a interação com a interação nuclear fraca mas eles estão lá pode ser então poderia ter neutrinos direitos que a gente não detecta e uma das explicações da massa dos neutrinos que os neutrinos tem uma massa muito abaixo da massa típica de todas as outras partículas elementares que a gente conhece então você tem se você botar numa escala logarítmica você pode botar lá os quarks os leptons e tudo mais e os neutrinos estão lá embaixo estão em uma escala bem diferente de massa o que eles têm essa massa tão diferente tão baixa uma possível explicação é um mecanismo chamado SISO SISO e Gangorra que ele dá massa aos neutrinos direitos muito alta e uma massa bem baixa para os neutrinos esquerdos então tem outra coisa que diz tem uma coisa pelo menos que diz que poderia ter neutrinos além daqueles que você detecta que é para explicar a massa dos neutrinos ou seja resumo aqui até agora a gente tem pelo menos três neutrinos esses neutrinos tem massa e essa massa faz com que eles oscilem de sabor e além disso pode ser que existam espécies adicionais de neutrinos por exemplo o mecanismo da Gangorra diz que para cada neutrino esquerdo eu vou ter um neutrino direito e esse neutrino direito poderia ser bem massivo por exemplo sem jeve seria um candidato natural à matéria escura quente ok não vou entrar muito em detalhe nas oscilações de neutrinos senão a gente realmente não vai poder falar muita coisa então vou pular um pouquinho esses slides mas uma coisa interessante é a escala típica desse comprimento de oscilação que ele vai ser dado por se a gente ajustar as unidades energia que enjeve comprimento em quilômetro e aqui a massa em elétron volt então para alguma coisa típica de energia eu produzo neutrinos por exemplo num reator nuclear digamos com energia de jeve se eu supuser que a massa deles a diferença de massa é da ordem de um elétron volt o que eu vou ver eu vou ver que a oscilação acontece em comprimentos da ordem de um quilômetro quanto maior a energia produzida do neutrino menor vai ser a escala de oscilação e quando maior for a diferença de massa maior vai ser a escala de oscilação então é isso para a gente ter uma ideia de como é que são as quantidades físicas e como tem três sabores como tem três altos estados de massa um, dois e três o que se sabe é a diferença desses estados então você tem dois que tem uma diferença pequena a diferença quadrática é 5 vezes 10 a menos 5 elétron volt ao quadrado e outros dois que tem uma diferença maior que é 3 vezes 10 a menos 3 elétron volt ao quadrado a gente não sabe qual é a escala zero pode ser que o neutrino isso aqui é a massa pode ser que o neutrino mais leve não tenha massa mas a gente sabe a diferença de massa como é que eles se organizam os dois menor massa e um de massa maior ou um de massa menor e os dois de massa maior não se sabe ainda essa hierarquia chamada hierarquia normal e hierarquia invertida bom as associações de neutrino elas explicam muito bem várias observações mas tem algumas anomalias que começam a ser vistas nos dados que levam a pergunta bom e se tem em vez de 3 neutrinos eu tivesse um quarto neutrino e esse neutrino também tivesse oscilação então tivesse oscilação não só entre 3 e entre 4 entre pelo menos um adicional o que que ia acontecer como no passado a gente via neutrinos sumindo né porque era neutrino do elétron que virava tal imun como eu não detectava parecia que o neutrino sumia se a gente faz um detetor que detecta os 3 neutrinos aí eu vou estar detectando todos mas se o meu detetor de novo vê que parece que está sumindo o neutrino será que não aparece um quarto uma oscilação para um quarto tipo de neutrino então por causa das anomalias que foram vistas em alguns experimentos aqui tem alguns exemplos de algumas dessas anomalias tem a referência para quem quiser dar uma olhada motivado por essas anomalias surgiu essa questão será que eu não posso ter então mais um elétron mais um neutrino pelo menos e eu ter oscilação nesse neutrino mas esse neutrino não teria interação eletromagnética perdão também não mas não teria interação nuclear fraca é por isso que a gente não detecta então a gente teria 3 neutrinos chamados ativos aqueles que interagem com seu detetor e um quarto neutrino que a gente não detecta que seria um neutrino estéreo e esse neutrino estéreo poderia dependendo da massa dele do mecanismo de produção poderia ser um candidato à matéria escura eu vou só fechar aqui os neutrinos estéreos e aí eu vou abrir para as perguntas então a ideia é essa quer dizer a gente tem oscilação de novo então aqui são altos estados de massa aqui os altos estados de sabor uma matriz que vai ser a mistura mas aqui são estados adicionais pode ser mais um neutrino um neutrino estéreo ou vários neutrinos estéreos de repente um neutrino estéreo pode ser um candidato à matéria escura um outro neutrino estéreo ele explica essas anomalias dos experimentos mas o que a gente vê é isso existe uma motivação vinda de dados vinda por anomalias dos dados seja para ter um quarto neutrino estéreo ou para tentar explicar qual é a massa do neutrino no mecanismo da gangorra existem então indicações de que poderia haver novas espécies de neutrinos e esses seriam candidatos à matéria escura aqui novamente esse esquema de possíveis esquemas de massa na hierarquia normal invertida e aqui você tem os altos estados de massa e essas corzinhas são os altos estados de sabor então você poderia ter aqui um neutrino estéreo com uma massa bem maior do que as outras e a oscilação para ele é pequenininho essas corzinhas poucas aqui estão dizendo que os neutrinos ativos que são os que a gente detecta eles oscilam pouco para esse neutrino estéreo esse neutrino estéreo vai oscilar pouquinho para esses neutrinos ativos então a gente pode regular isso naquela matriz de mistura você pode ter essa separação desse jeito ou o outro neutrino estéreo ser mais ou menos parecido com o neutrino de maior massa ativo são possíveis configurações diferentes e você ainda pode como falei adicionar outros neutrinos estéreos existem limites observacionais sobre esses neutrinos eu vou passar aqui bem rapidinho mas neutrinos estéreos muito leves a princípio não são bons para cosmologia porque vai ser o mesmo problema dos neutrinos ativos mas você pode tentar ver qual seria o impacto desses neutrinos com os dados observacionais você não pode adicionar muito como é que se diz muitos graus de liberdade relativísticos a gente já viu você não pode ter neutrinos de massa muito grande então acaba sendo esse limite o limite que vem do lado cosmológico e isso aqui são os limites que vem dessas anomalias neutrinos estéreos para tentar explicar anomalias nos experimentos então esse é mais ou menos o quadro hoje em dia os neutrinos estéreos leves estariam descartados mas os que tem massa mais alta que estão nessa região aqui estariam ok a princípio para a cosmologia vamos só fechar aqui um resuminho do que são os neutrinos estéreos então eles não interagem via interação no TEA fraca por isso eles são estéreos mas por que eles são neutrinos porque eles vão interagir vão interagir não vão oscilar nos outros sabores ou seja lá naquela matriz que vai dar a evolução dos neutrinos eles fazem parte eles são alto estados de massa de neutrinos eles vão oscilar para os neutrinos não estéreos e os neutrinos não estéreos vão oscilar para os neutrinos estéreos então a gente poderia detectar existência neutrinos estéreos via oscilação eles os que são os que servem como explicação para as anomalias nos experimentos eles estão em massas abaixo daqueles que serviriam para a cosmologia então o neutrinos estéreo das anomalias não é exatamente o mesmo neutrinos estéreo da cosmologia mas eles servem como essa primeiro pode ter um mecanismo de criação deles que vai torná-los muito frios enfim não sei poderia se pensar ou eles servem como motivação para achar que de repente tem várias espécies de neutrinos estéreos uma delas vai explicar os experimentos de oscilação o outro vai explicar matéria escura mas essas partículas sub-kev que são térmicas elas estão excluídas pelos por usados da radiação cósmica de fundo agora neutrinos de massas mais altas estéreis eles são super competitivos para matéria escura um regime de massa natural que a gente vai falar acho que amanhã provavelmente é o regime de quilo eletron volt isso daria uma matéria escura morna isso é interessante isso é testável na formação de estruturas e é testável em medidas mas na terra esses neutrinos não são para detectar então o método de testar isso é mais digamos astrofísico bom e tem um review dessa área que eu recomendo se alguém estiver interessado agora vamos parar aqui para perguntas vamos tentar uma modalidade de perguntas baseada no que aconteceu ontem que é o seguinte quem quiser perguntar pode levantar a mão e aí o Matheus vai abrir para vocês o som e a câmera então quem quiser perguntar levanta a mão ele abre o som e a câmera se vocês quiserem ligam a câmera ou não fiquem à vontade achei que foi legal essa coisa de a gente se ver um pouco quebra um pouco essa formalidade pelo menos para mim que está aqui atrás dessa tela ver vocês pessoas verdadeiras assistindo foi muito legal então se vocês quiserem fazer isso na hora das perguntas fiquem à vontade levantem a mão que o Matheus libera para vocês se não quiserem podem fazer no esquema que tem sido que o Enei também fiquem à vontade digitando etc mas foi legal ontem essa questão da pessoa levantar a mão e tal então enfim vamos para o tempo para perguntas agora eu não sei se vocês estão tímidos cansados ou foi tanta informação que é tão confusa que vocês não estão fazendo perguntas mas fiquem à vontade vou dar um minutinho aí para aparecer alguma pergunta novamente podem fazer seja digitando ou digitando o que querem falar ou levantando a mão e vocês vão ter liberado o acesso a voz e a câmera ok bom ninguém está obrigado a perguntar aqui apareceu uma pergunta do Greg Valk professor atualmente tem alguma partícula candidata ou teoria da gravidade modificada que está se destacando em relação a demais então em partícula candidata tem muita questão de gosto e muitas vezes a pessoa que vai trabalhar numa teoria ou num experimento está fazendo isso porque achou que esse candidato era mais mais badalado então o INPE ainda é um candidato que tem muita gente trabalhando os neutrinos estéreis são candidatos que também tem bastante gente trabalhando os Axions são candidatos muito fortes então eu diria assim que do ponto de vista de modelos específicos os três candidatos mais badalados são WIMPs dos estéreis e Axions esses são modelos específicos e eu acho que os três claramente se destacam entre os três eu não me arrisco a colocar nenhuma a fazer nenhuma categorização não cada pessoa que trabalha numa área vai te dizer coisa diferente depois tem categorias tem pensar em partículas ultra leves essas que vão ter interação tipo onda ou se vão ter partículas mais massivas e aí tem também cada um tem a sua preferência partículas muito leves em que o comportamento de onda é relevante elas têm sido bem tem havido um interesse aceso hoje em dia ou seja não sei se é uma partícula tão favorecida mas como ela tinha sido pouco estudada esse regime é um regime que hoje está atraindo muita atenção então em geral modelos de matéria escura leve e ultra leve são modelos que têm atraído bastante atenção teórica de simulações e também de experimentos dentro dessa categoria cabe o Axion então o Axion tem sido também um dos candidatos bem embadalados do lado dos WIMPs eles já foram muitos estudados há décadas então talvez não tem tanta atividade assim teórica nos WIMPs mas tem atividade tentando explicar porque que o WIMP não foi detectado e aí aparece todas as categorias novas na mesma escala de energia do WIMP mas diferente aí você tem categorias em que você tem criação não por mecanismos térmicos mas por outros mecanismos vou falar um pouquinho sobre isso na próxima aula e sobre teoria de gravidade modificada até onde eu acompanhei a mais rodalada era Tevis mesmo o TensorFlow Vector Scaler porque ela conseguia reproduzir coisas de Monde e ao mesmo tempo a teoria relativística e tudo existe algum regime que ainda ela está sendo validada alguma outra teoria de gravidade modificada que tenha ganhado mais interesse eu não sei aqui mais duas perguntas da Rafaela Rossi o neutro estéreo não é um problema porque só podemos ter três neutrinos boa então lembra que na radiação córdica de fundo a gente tem esse limite em cima do número de graus de liberdade relativísticos e que ele está compatível com o que a gente vê três basicamente então se eu botar mais um neutrino não vai ser um problema se esse neutrino for relativístico na eco desacoplamento matéria e radiação isso é um problema grande mas se ele for não relativístico não tem problema nenhum então a gente pode ter um neutrino adicional de massa um quilo elétron volt tranquilo porque a energia lá desacoplamento matéria e radiação é 0,26 elétron volt então qualquer coisa bem maior que um elétron volt não é problema para o número de neutrinos porque esse número é o número de espécies relativísticas então se ele tiver 100 elétron volt 1 quilo elétron volt não vai atrapalhar pergunta aqui do Lucas professora os gravitons já foram considerados para ser a matéria escura os gravitons não o gravitino sim mas gravitons não porque o graviton ele não tem massa inclusive bom se o graviton está ligado à propagação de ondas gravitacionais o que foi medido com aquele evento de quilonova é que a luz e a onda gravitacional chegaram exatamente ao mesmo tempo então realmente ele não tem massa então nunca vi nenhuma proposta eu nunca vi o graviton ser matéria escura é claro que assim tudo que eu falar que não existe sempre alguém vai bolar um modelo maluco que implementa mas não é algo que tenha sido muito estudado às vezes não é muito estudado porque não é muito porque não bate com os dados enfim porque é uma coisa esquisita pergunta da Brenda Miranda professor poderiam os neutrinos estéreis ser um neutrino de alguma partícula ainda não detectada quais seriam os tipos de experimentos mais favoráveis para a detecção desses neutrinos é uma boa pergunta não sei quer dizer além do elétron do mon e do tal será que eu poderia ter uma quarta partícula e ter um quarto neutrino associado é uma pergunta interessante não sei responder o que me parece é que se tivesse uma quarta partícula associada então significa que essa partícula vai ter interação fraca e aí o neutrino também teria interação fraca mas o neutrino estéreo não pode ter interação fraca então a princípio me parece que não mas não tenho certeza dessa resposta não é o que eu fiz aqui tá uma pergunta aqui do João Brito professor o Laigo ou a Lisa poderia ter um papel importante na detecção de imprins de matéria escura sim poderia tem várias discussões aí eu não sou especialista nessa área mas por exemplo uma coisa é que se eu tiver um condensado bem grande de matéria escura e ele passar perto do meu detetor ele vai afetar o detetor então de alguma forma existe algum tipo de sensibilidade do detetor de ondas gravitacionais a algo gravitacional que não seja uma onda certo outra coisa é que o sistema mesmo de detecção de onda gravitacional que é um espelho muito isolado de toda a vibração térmica resfriado cavidades quânticas esse tipo de configuração que faz a detecção de ondas gravitacionais pode ser usado também para detectar assinaturas de matéria escura tipo uma matéria escura que vai fazer um bang no espelho então tem literatura discutindo aplicações de detetores de ondas gravitacionais na detecção de partículas é uma área que eu não sou muito familiar mas se vocês procurarem na literatura vocês vão achar também se quiserem discutir alguma coisa comigo depois vocês mandam por e-mail ah achei esse artigo você acha mais alguma pergunta muito bem então vamos continuar esses eram neutrinos estéreis então existem motivações no mecanismo da gangorra para poder ter neutrinos direitos ou motivações de oscilações para ter neutrinos estéreis são duas categorias diferentes mas digamos no âmbito do que se conecta com neutrinos existem candidatos a matéria escura e a gente vai ver algumas implicações desses candidatos e por último assim dos três candidatos que eu considero os mais basalados são os axions então vamos falar um pouco do axion vocês reparam que o neutrinos os outros dois candidatos eles vieram não para explicar a matéria escura a matéria escura é uma consequência de outras motivações e o axion se encaixa nessa categoria também então que observação é essa o neutro ele é feito por dois quartos e um quark up ele deveria ter um momento de polo elétrico por essa simetria da distribuição de carga acontece que as medidas experimentais desse momento de polo cada vez ficaram mais precisas com o passar do tempo estão mostrando valores muito pequenos desse momento de polo que a princípio não é o que era previsto pela QCD então assim o fato observacional é o o o o o fato observacional é o neutro tem um momento de dipolo que ele está muito abaixo do que se esperava tá e como é que você pode fazer isso como é que você poderia explicar isso uma forma de explicar é que você tivesse uma simetria de paridade e de de conjugação de carga simetria CP é que se tivesse essa simetria então eu não vou ter um momento de polo magnético do do próton se eu tiver uma simetria quase perfeita eu vou ter um ano de polo muito pequeno mas o que acontece é que a lagrangiana das relações fortes ela tem termos que violam o CP né e que não são pequenos então o que que eu posso fazer então aqui a ideia é criar um mecanismo dinâmico que vai produzir uma lagrangiana que não vai violar a CP é perdão um mecanismo dinâmico que você vai ter uma lagrangiana que você vai poder fazer com que dinamicamente ela cabe não violando o CP tá então o esse termo daqui tá aqui é para as interações é é para as interações fortes né esse aqui é o campo de glum tá esse termo da lagrangiana ele muda de sinal quando a gente faz uma troca de paridade ou uma troca de reversão temporal então ele que não é simétrico em CP tá então é para para anular esse momento de polo magnético a gente gostaria de que ele fosse simétrico né e aqui está umas limites que eu falei que são muito altos né então esse esse parâmetro daqui de violação de CP ele tem que ser muito pequeno 10 a menos 9 ou mais né por que que ele teria esse valor tão pequeno essa que é que é a pergunta né muitas vezes quando aparecem valores esquisitos na 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 natureza o pessoal busca alguma explicação para esse valor então a questão é essa poderia ser que esse teta aqui fosse 10 a menos 9 mas normalmente você pensa quando você coloca as constantes de acoplamento você pensa que esses pré-fatores são mais ou menos 1 é esquisito que você tem um acoplamento assim super fraco então a ideia do axiom é um mecanismo dinâmico para tornar esse teta muito pequeno mas não pela teoria senão com uma consequência das equações de movimentos então a ideia é introduzir um campo novo tá um campo novo que vai acoplar claro com os glum né e que ele ele no estado de vácuo dele isso daqui é zero tá então é o o você tem esse esse potencial aqui tá que na situação é é bom quando esse esse potencial aqui quando ele vai para o vácuo ele vai acabar anulando esse termo daqui né quando ele está no estado do vácuo e esse estado do vácuo ele tem essa simetria tá certo tá então é esse quando ele está nesse estado de vácuo aqui tá depois a gente vai ver que a gente pode produzir um falso vácuo e cair aqui mas quando ele está no estado de melhor energia que é o estado de vácuo tá ele vai produzir aqui um valor dessa quantidade que vai anular o teto tá então é uma solução dinâmica para violação de cp quer dizer eu acabo tendo esse termo que viola cp ele acaba sendo desprezível porque eu tenho um novo campo que quando vai para o mínimo ele anula isso daqui tá é um mecanismo dinâmico que é assim sei lá pode ser meio esquisito porque né uma coisa desenhada para ser assim mas esse tipo de solução de quebra de simetria tudo acontece muito em física né por exemplo na educação neutro fraca o mecânico de Higgs então é é o que está presente lá na física de partículas então a ideia do axiom é isso é esse campo é aqui tal que quando ele está no estado do vácuo ele resolve o problema de cp chamado problema de cp forte tá então ele ele é feito simplesmente para é o momento é elétrico do nêutron ser é nulo agora o que acontece é que agora eu tenho um campo que ele pode andar livremente aqui tá significa que ele não tem massa mas alguns fenômenos do universo imordial podem é inclinar um pouquinho esse potencial de modo que esse campo acaba podendo oscilar nessa direção e ele vai ganhar uma massa tá então essa que é a questão o axiom vem de axial né que ele pode girar aqui livremente né então esse é um campo chamado de axiom mas a graça é que na cosmologia esse potencial vai ser mudado um pouquinho de tal forma que ele vai é é é é é é é tá então na época da transição de fase de QCD que a gente falou lá na história térmica né quando a gente tem um meio de quarks e gluons que viram radrons é esse tipo de processo acaba induzindo um um tilt uma inclinação nesse potencial tá esse mecanismo é chamado de mecanismo de Pechei-Quinn tá então esse potencial é o potencial de Pechei-Quinn e quando então tem esse efeito do universo primordial ele ficaria esticadinho é é é inclinado né e essa curvatura nessa direção é perdão nessa direção aqui né quando você acaba criando um mínimo de potencial é que vai dar a massa e é essa essa curvatura é a massa do do axiom tá existe um parâmetro que é esse parâmetro de acoplamento aqui tá esse F daqui que é o parâmetro de acoplamento então ele seria na escala de 10 a 9 jeve então é isso isso fixa a massa do axiom tá fixar a corrente de acoplamento aqui acaba fixando a massa do axiom e se eu tenho essa corrente de acoplamento na escala de energia que se pensa que existe que é a ordem de 10 a 9 jeve você vai ter uma massa que é de mili elétron volt 10 a menos 3 elétron volt tá e aí surge um candidato à matéria escura é vamos ainda falar um pouquinho mais do axiom como partícula ele então tem uma digamos uma uma variável livre que a princípio a gente não conhece que é esse acoplamento aqui mas uma vez que esse acoplamento tá tá fixo você tem várias previsões interessantes é é que você não tem um monte de parâmetro livre tá então uma previsão é a massa do axiom tá que se for 10 a 9 é mili elétron volt é você tem o acoplamento é desse axiom é com com gluons e com fótons tá e você tem a intensidade desse acoplamento tá então é uma coisa interessante porque esse 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 axiom ele vai acoplar com gluons e ele vai acoplar com fótons então a gente pode pensar em alguma coisa com radiação eletromagnética para detectar esse axiom aqui o acoplamento tem um campo elétrico magnético e o axiom aqui tá certo é e a intensidade desse acoplamento você pode calcular depende desse fator f aqui tá e existe um mecanismo que vai gerar esses axioms no universo imordial e esse mecanismo também prevê um valor de ômega para os axioms tá o valor de ômega para os axioms seria da ordem de 30 micro eletronvolts sobre a massa do axiom ou seja se eu tenho axiom que é da ordem de micro eletronvolts 10 a menos 6 eletronvolts a gente estaria prevendo uma quantidade que é o ômega associado à matéria escura então da mesma forma como o WIMP ou como o neutro no estéreo a gente tem um candidato natural que foi proposto para resolver um problema da física que é o momento magnético do nêutron que é o chamado problema de CP forte e te dá de graça um candidato que num certo regime num certo para certos valores de f vai te dar um candidato natural à matéria escura essa matéria escura ela é fria apesar do da massa ser ínfima porque não é produzido por interação térmica ele não está em equilíbrio térmico então a massa não está ligada diretamente à energia cinética dele não está ligado a quando ele desacoplou está certo então é um candidato à matéria escura fria apesar dessa massa baixa e aqui então ele estaria em todos os lugares e aqui na Argentina o pessoal já até descobriu um jeito de tirar a energia deles você pode ir lá e carregar o seu carro com campo de axioms está cheio de estações de axioms então se você quer tirar a energia dele o pessoal já viu um jeito de utilizar então aqui só uma comparação entre esses dois candidatos o neutro no estéreo ele ele digamos tem uma massa muito livre embora tem diferentes mecanismos de geração que vão quase que amarrar essa massa em keV a gente vai ver depois mas eles são candidatos à matéria escura morna vamos comparar aqui dois candidatos à matéria escura fria que são os WIMPs e os axioms então ambos são matéria escura fria ambos teriam essa densidade aqui que é uma densidade medida ambos então tem a mesma velocidade da ordem muito pequena comparado com C a diferença é que os axioms são muito mais leves e muito mais frios porque eles nunca tiveram equilíbrio térmico apesar dessa massa muito baixa eles têm uma energia cinética ainda menor que os WIMPs agora como eles têm massas diferentes vão ter características diferentes o WIMP tipicamente como a gente viu é da ordem de 10 keV tem como você ter mecanismos que fazem ele ficar 10 keV talvez 1 keV mas assim abaixo de 1 keV não tem como ser um WIMP e abaixo de um TEV não tem como ser um WIMP então é 100 é preferido mas vai entre 1 e 1.000 keV é o WIMP os axioms eles estão também lá um intervalo bastante bem definido de 2 a 200 micro elétron volts isso pelos mecanismos de quebra dessa paridade dessa simetria PQ depois da inflação a velocidade deles é parecida pelo slide escape mas claro a energia cinética como a gente estava falando a energia cinética dos axioms vai ser muito menor que a massa deles é menor a energia cinética dos WIMPs vai ser maior e o comendo de onda de Debroulli no caso dos WIMPs ele é microscópico até na escala microscópica escala abaixo dos átomos e os axioms eles tem um comendo de onda de Debroulli numa escala macroscópica escala de metros uma escala digamos acessível a experimentos você pode fazer um experimento que tenha 10 metros para tentar uma forma de interagir de forma coerente com essa onda do axiom ok então a gente falou aqui de algumas características a gente começou lá falando de algumas características bem genéricas de quantidade da matéria escura que podem varrer aqui no intervalo gigantesco de massa um intervalo mais alto de partículas detectáveis de microlens que a gente falou ontem a gente tem um intervalo agora ainda super amplo as de menor ou baixa tem que ser bósons mas podem ter propriedade de onda que são muito importantes na dinâmica delas e para massas maiores a gente vai considerar como partículas e tem um intervalo ainda bem acessível vamos pensar então dado que é física de partículas e que essas partículas interagem como é que a gente pode usar essas interações para detectar a matéria escura então a gente vai falar um pouquinho da detecção e da produção de matéria escura recapitulando algumas propriedades delas é a partícula estável neutra tem que ter interação gravitacional e talvez alguma interação fraca e aqui fraca eu vou me referir tanto a força nuclear fraca como qualquer outra interação de baixa intensidade então de repente ela poderia interagir via eletromagnetismo mas com uma intensidade muito menor ou seja uma carga muito pequena existem propostas de milicarga ela poderia ter uma interação nuclear forte mas a intensidade dessa interação estaria abaixo da intensidade com os glúons então tem três possíveis formas dessa partícula interagir pelo menos três possíveis formas a primeira é via interação nuclear fraca normal com a mesma intensidade como se fosse um neutrino ou qualquer coisa essa aí é que está mais desvalorizada mais desfavorecida pelos experimentos agora como a gente vai ver uma alternativa é que ela interage ainda com algumas das quatro interações do modelo padrão inclusive a força nuclear fraca mas com uma intensidade menor que as outras partículas conhecidas então eu fico ainda no contexto das interações do modelo padrão mas com menor acoplamento e uma quarta possibilidade é que ela interaja por uma nova força ou seja um novo mediador então tem essas três possibilidades interação nuclear usual fraca está meio descartado interação fraca com qualquer outra mais intensidade com qualquer outro mediador do modelo padrão glum photons ou WZ ou ainda uma quinta ou sexta ou outras novas mediadores que vão ter então o sistema de quinta força então mediador é o conhecido ou não o acoplamento é forte ou não como a gente acabou de falar depende da intensidade e de qualquer forma se a gente supõe que eu sou capaz de detectar essa matéria escura ela vai precisar ter algum tipo de interação com o modelo padrão essa interação pode até ser com uma partícula nova mas vai ter que interagir de algum jeito com o modelo padrão senão a gente não tem como detectar e aqui é um diagrama então das diferentes formas de medida de detecção então a ideia é a matéria escura vai ter que interagir com o modelo padrão de algum jeito via algum mediador novo ou não como esse processo pode ser um processo complexo o pessoal às vezes chama essa mediação de um portal portal é aquilo que conecta o mundo do modelo padrão com o mundo da matéria escura nome bonito o portal é a conexão entre dois mundos esse portal pode ser uma interação simples de ponto pode ser uma interação mais complexa com loops etc vamos chamar isso de portal qualquer interação do modelo padrão com a matéria escura que é o que vai fazer qualquer possibilidade de detecção uma possibilidade é eu tenho uma partícula do modelo padrão interagindo com alguma partícula de matéria escura e o que ela faz é transferir momentum por exemplo a matéria escura transfere momentum para o modelo padrão e eu detecto aqui a partícula do modelo padrão com uma outra energia então isso seria uma colisão elástica entre a matéria escura e o modelo padrão e o que eu vou detectar é algo do modelo padrão então o meu detetor mede sei lá vem a matéria escura deu energia para um próton eu vou detectar o recuo desse próton ok isso é o que a gente chama de detecção direta é o que a gente vê num detetor de partículas mesmo outra coisa que pode acontecer é a matéria escura interagindo com a matéria escura por exemplo aniquilando e dando origem a partículas do modelo padrão isso que vai acontecer é onde tem muita matéria escura a gente acha que tem matéria escura no centro das galáxias tem mais matéria escura então onde é que vai ser mais provável de duas matérias escuras as partículas de matéria escura se encontrarem para interagirem em lugares de alta densidade de matéria escura onde vai ser isso em regiões do universo principalmente nos centros dos aglomerados de galáxias então esse tipo de interação matéria escura interagindo com matéria escura dando origem a alguma partícula tipicamente vai ser uma observação astronômica buscando detectar isso por exemplo no centro de um aglomerado de galáxias a gente chama isso de detecção indireta então pode ser aniquilação de matéria pode ser decaimento de matéria escura mas produzindo alguma coisa no modelo padrão que em geral vai ser de alta energia então vou produzir partículas raios gama por exemplo e você vai tentar detectar na terra fruto dessa interação uma outra possibilidade é você chocar duas partículas do modelo padrão e produzir uma partícula de matéria escura como é que a gente faz isso? como é que a gente dá muita energia para uma partícula do modelo padrão criar a matéria escura em aceleradores de partículas então você faz colidir partículas do modelo padrão você gera uma sopa gigantesca de outras partículas por causa da energia da colisão e entre elas estaria gerando partículas de matéria escura como é que se detecta isso como uma falta de algo no detetor supondo que o seu detetor não vai ser sensível à matéria escura eu vou ter um processo em que vai sumir a energia por exemplo não vai conservar a energia então esses são os três mecanismos de detecção via alguma interação com o modelo padrão visto de outra forma vou imaginar que eu tenho um diagrama de Feimer aqui onde o que está representando a partícula de matéria escura perdão o que está representando a partícula do modelo padrão o quark e o que está representando a partícula de matéria escura não precisa ser quark qualquer partícula que é uma partícula o que está representando a matéria escura e o que til está representando o mediador então novamente podem ser mediadores do modelo padrão podem ser novos mediadores mas nessa ideia de que vem matéria escura com modelo padrão sai matéria escura via alguma interação sai matéria escura e modelo padrão isso seria a detecção direta é um experimento de detecção aqui na Terra vendo quanto a matéria escura transferiu o momento para o modelo padrão aqui seria o contrário a matéria escura interagindo com a matéria escura dando origem ao modelo padrão e você vai detectar isso tipicamente em raios códigos de altas energias raios gama e o contrário artigos do modelo padrão interagindo e produzindo matéria escura é o que você teria nos aceleradores então a gente vai olhar um pouco entre hoje e amanhã hoje a gente vai ficar mais nos detetores amanhã a gente vai falar um pouco também sobre as aniquilações vai falar um pouco sobre a produção tá ok então assim a ideia é essa que para detecção direta de matéria escura a gente vai ter algum mecanismo de transferência de energia da matéria escura para o modelo padrão tipicamente são colisões elásticas já que a interação é fraca e tal e agora dentro daquele intervalo gigantesco de massas como é que vai ser o mecanismo de poder criar um detetor que vai ser sensível a essa matéria escura então aqui a gente está mostrando o regime de massa de massas da matéria escura aqui o tipo de quantidade de energia que é transmitida por essa matéria escura uma matéria escura de um elétron volt ela não vai transmitir ela não vai se transformar toda a energia dela na massa ela não vai transformar toda a energia dela ela não vai perder a energia de repouso dela para excitar um elétron um próton ou seja uma coisa é a sua massa de repouso outra coisa é a energia que você transfere para um detetor então isso é uma coisa importante eu tenho uma energia de 10 de GV 10 a 6 elétrons voltos tudo bem mas você está vindo como uma bolinha e parte da sua energia cinética você vai depositar no detetor então você não vai depositar um GV então existe um limiar ou seja existe a energia transferida da partícula para o detetor o que você tem que ser sensível é essa transferência de energia então por exemplo uma partícula de massa da ordem de GV levando em conta os movimentos que a gente tem na galáxia porque a ideia é tem um detetor aqui na Terra a Terra está se movendo no meio desse mar de matéria escura e a gente vai receber uma partícula dela no detetor então sabendo as velocidades típicas da matéria escura que a gente espera na galáxia a gente pode calcular dada a massa da matéria escura qual é a energia que ela vai transferir que ela pode transferir no detetor então por exemplo para uma partícula de massa 10 a 6 elétron volts a gente vai ter uma transferência de 100 elétron volts isso é uma coisa fácil de medir no detetor não tem problema nenhum eu posso medir isso por exemplo num próton transferir 100 elétron volts no próton e ele vai poder fazer um bando de coisas dependendo qual for o tipo de detetor então tipicamente partícula nessa massa na faixa de GV até PEV são os WIMPs estavam lá a gente falou mais ou menos entre GV e TEV essa massa dos WIMPs qualquer partícula que tem essa massa dos WIMPs e que interaja com a interação forte e a interação nuclear fraca ela vai poder ser detectada como um recuo do núcleo e aí tem uma série de princípios físicos de detecção para detectar essa transmissão de energia quando a gente vai para energias mais baixas na faixa de KEV que seria por exemplo neutrinos estéreis aí a energia transferida é muito pequena do recuo do silício por exemplo de um átomo de silício o que a gente tem que fazer aí é detectar via o movimento de elétrons então é a interação dessa matéria escura transferência de momentos dessa matéria escura para um elétron do detetor tá certo? outra coisa interessante aqui é ver que o que está sendo colocado aqui é a densidade de matéria escura por litro o que acontece quanto mais pesada a matéria escura a gente já falou menos vai ter por litro então aqui KEV 10 a menos 4 por litro se a gente está falando aqui de um elétron-volve são 10 a 11 por litro então isso fala um pouco do tamanho do detetor também se eu quero detectar algo muito massivo e quero ter alguma probabilidade razoável de interação vou ter que fazer um detetor muito grande se eu estou buscando objetos bem fraquinhos não preciso ter um detetor tão grande porque a probabilidade de interação com o meu detetor é grande porque tem muita partícula o que eu preciso aí é ter um detetor muito sensível então você já vê que isso vai ter um envolvimento muito grande das tecnologias matéria escura muito massiva vai requerer experimentos grandes matéria escura muito leve vai requerer experimentos muito sensíveis e na medida que você abaixa esse limiar lembra de 30 elétron volts em que aí a gente está falando mais de interação com onda e aí vai ser um outro tipo de detecção não é uma transmissão de momento para uma partícula mas vai ser alguma interação com a onda inteira uma ressonância alguma coisa assim então essas faixas de energia diferentes vão indicar diferentes métodos de detecção aqui está na faixa dos axions micro mili elétron volts e aqui tem outras partículas que são tipo axions mas não são axions da QCD são chamados axions light particles então partículas tipo axions a teoria de cordas por exemplo ela prevê um monte de câmpos escalares então é natural também aparecer uma partícula tipo axiom via teoria de cordas ok então aqui na transmissão direta só para lembrar é uma transmissão de energia via colisões para o modelo padrão se a massa é de 60 vezes o jeve a densidade local é de 5 mil partículas por metro cúbico isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta novamente vai levar a detetores grandes a nossa velocidade como a gente falou é da faixa de 200 km por segundo e isso significa que se eu tivesse partículas de 60 jeve tipo um WIMP isso combinando então a densidade desses WIMP com a velocidade que eles têm a gente teria um vento de partículas de 100 mil partículas por centímetro quadrado por segundo ou seja 20 milhões de partículas atravessando uma mão é um número que pode pode chamar atenção mas é muito abaixo por exemplo da densidade que tem aqui no ar o ar sei lá num copo de ar vai ter um milésimo do número de avogados de partículas é muito maior então são objetos que estão aí numa certa abundância relativamente 100 mil por centímetro por segundo mas ainda assim elas vão competir na sua detecção com qualquer outro contaminante quando você vê a gente vai começar a ver na aula de hoje umas curvas de exclusão que falam ah eu não detectei nada meu detetor não detectou nada e se não detectou eu vou excluir tais características da matéria escura vocês vão ver muitos gráficos desses não tem nenhum gráfico confiável de detecção de matéria escura não tem nenhum experimento que tenha sido reproduzido e que seja que tenha crédito para dizer que detectou matéria escura então até agora o que a gente vê são curvas de exclusão essas curvas de exclusão elas tem uma série de ingredientes que entram nela e é importante a gente entender isso porque a gente não mede uma sessão de choque o que a gente mede é uma taxa de interação então a taxa de interação é em função da energia da energia do recuo o que eu meço também não é a energia da matéria escura então o que eu meço é uma taxa de eventos uma taxa de eventos em função da energia que eu detecto no detetor então esse é recoil energy isso é o que eu detecto meu detetor mede a taxa de interações com qualquer coisa que exista em função da energia que eu vou detectar perfeito então isso é a medida de que isso depende isso depende da partícula da matéria escura depende da sessão de choque dela e da massa ok é isso que eu quero medir mas depende também de um fator nuclear que tem a ver com o detetor é o fator de forma do seu detetor como é que ele responde a interação com a partícula e vai depender de propriedades astrofísicas da densidade da nossa galáxia da velocidade etc e tal então tem três ingredientes aí que entram na história esse primeiro componente astrofísico ele tem a ver com uma integral na velocidade tá certo e aqui vai aparecer uma velocidade mínima que é o mínimo que a energia mínima que a partícula pode transmitir para o seu detetor normalmente você supõe que eu tenho uma distribuição maxwelliana de energia de velocidade então você vai calcular isso você coloca tem hipóteses que vêm da astrofísica uma densidade de matéria escura local e a distribuição de velocidade dessa matéria escura depois o fator de forma nuclear que a gente falou tem a ver com a sua interação com a partícula isso vai depender por exemplo se eu tenho uma interação dependente de spin e qual vai ser a forma dela tá é perdão depende do 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 usando na na detecção se vai ser silício se vai ser outro como é que essa estrutura atômica esse aqui é o fator de forma tá não é o tipo de interação é o fator de forma atômico e aqui vai depender do tipo de interação tá se vou ter uma interação que é dependente de spin que é independente de spin é é tem vários canais pelos quais a matéria escura pode interagir com o seu detetor e cada um vai ter a sua sessão de choque né se a a energia for baixa pode ter um fenômeno de interação coerente por exemplo em que a sessão de choque fica amplificada a sessão de choque fica proporcional ao número atômico então colocar núcleos com número atômico alto vai aumentar bastante a sessão de choque é ok então vocês veem aqui por exemplo aqui é a taxa diferencial de eventos pensando no detetor que pode ser feito de vários elementos um detetor de neônio de silício de arraste argônio, germânio, xenônio, você vê que, sei lá, para energias baixas o xenônio é muito bom, mas para energias mais altas o germânio é melhor. Então, tem uma questão aí que vai depender do tipo de material do seu detetor, do tipo de fenômeno que ele vai produzir, se vai ser um gás também, se vai ser um dispositivo de estado sólido. A ideia é a gente dar uma pincelada muito rápida ao longo da aula de hoje e de amanhã em todos esses mecanismos de detecção que estão associados a possíveis detecções de matéria escura. Mas o que eu quero enfatizar aqui é essa questão, que o que você mede no detetor é uma taxa diferencial, você não mede a seção de choque e massa. Então, para passar de um para o outro, envolve certas modelagens, claro, a gente sabe que são feitas com muito cuidado, etc., mas não é uma medida direta. Ok. E, como eu falei, essas interações dependem... Essa taxa de interação também vai depender do tipo de interação. Então, muitas vezes o que o pessoal faz é, em vez de considerar um modelo específico de matéria escura, uma coisa, você fala, olha, vou pensar num modelo genérico de matéria escura, eu vou falar um pouquinho sobre isso na aula que vem, a teoria efetiva de câmbio de matéria escura, mas em vez de ficar pensando num modelo específico, calculando cada coisa para esse modelo e tal, o pessoal tende hoje em dia a pensar, olha, vamos supor que a matéria matéria escura pode ser qualquer coisa, mas ela vai ter uma sessão que depende de spin, uma sessão de choque para uma interação que não depende de spin, uma sessão de choque para uma interação que depende de spin, vamos calcular todas as possíveis interações da matéria escura e limitar essas interações, não baseado num modelo específico, tá? Bom, outra questão importante, nós já vimos, de que é feito o meu experimento? Como é que vai ser o meu desenho da arquitetura do experimento? Vai depender do do regime de massa que você está tentando sondar, primeira coisa. O tamanho dele também vai depender do regime de massa. Você vai querer poder controlar o limiar de detecção. O que mais? Em geral, os seus detetores vão ser sensíveis a partículas que têm interação eletromagnética, que têm interação forte, eles vão ser sensíveis à matéria em geral que nos rodeia, né? Em particular, a gente recebe um fluxo enorme de moons, por exemplo, cósmicos, né? E o moon vai passar, o moon atravessa pela energia que eles têm, eles atravessam os materiais, digamos, comuns, né? Então, mesmo que eu faça um experimento todo isoladinho, para não entrar luz, para não atrapalhar, para não entrar um nêutron que está sendo emitido pela parede aqui do lado, para não entrar um elétron que está livre aqui e tal, você pode blindar o seu detetor, mas os moons é uma coisa muito mais difícil. Então, você quer ir para um local possível onde você esteja mais blindado dessa radiação cósmica, em particular dos moons, também dos fótons energéticos, também dos raios gama, né? Mas é mais fácil parar o raio gama. Então, a maior parte dos experimentos de matéria escura, se eles estão baseados numa detecção, em que uma partícula pode chegar e depositar muita energia no seu detetor, estragar, acabar ofuscando, acabar criando muito sinal, muito ruído, e você não é capaz de ver a sua partícula que você quer detectar, então o que se faz é colocar esses detetores isolados em túneis ou em minas, onde você vai ter uma quantidade enorme de rocha para blindar dessa radiação cósmica, tá? Então, a grande questão é essa, é se eu tenho um detetor que está trabalhando com detecção de partículas, tá? Para a onda vai ser um outro papo, mas para detecção de partículas, um monte de partículas pode atrapalhar essa detecção. Por quê? Porque elas vão ser detectadas também pelo meu detetor, e ele vai detectar tanto das partículas cósmicas ou, enfim, que a gente conhece, que eu não vou ver a matéria escura. Então, é necessário ir para lugares blindados, em geral, são feitos em túneis, aqui você tem um túnel, aqui você tem a... o quanto isola o experimento do resto do mundo, vamos dizer assim, pode ser rocha, né? Pode ser o que for, mas ele é medido em profundidade equivalente de água, é uma forma de medir, tá? Então, você tem experimentos muito profundos, tá? E experimentos que são pouco profundos. Então, aqui são laboratórios, um dos mais profundos é o Snow Lab, então tem vários detetores de matéria escura que estão aqui no Snow Lab, tá? Esse aqui é o fluxo de Moons, você vê que o fluxo de Moons cai enormemente quando você aumenta a profundidade. Então, você tem o Snow Lab, lá na China o Jinping agora, que é mais ou menos novo, o laboratório Gran Sasso, que é na na Itália, é, é, Sudã, que é uma mina lá no, acho que nos Estados Unidos, camioca no Japão, enfim, muitos, muitos países têm alguns laboratórios subterrâneos que são muito indicados para trabalhar em baixa radiação, né? Na América do Sul não existe nenhum deles, existe uma proposta de fazer um num túnel entre a Argentina e o Chile, tá? Chama Andes, o projeto, é, mas enfim, não vou falar sobre ele, mas existe a proposta de fazer um laboratório assim, subterrâneo. É, e o, 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 esse ano ele estaria por aqui, assim, né? Dois mil metros de rocha, mas ele estaria por aqui em quilômetro de água equivalente, tá? É, além de estar num túnel, é, como eu falei, a rocha tem sua radioatividade natural, né? Então, é, nós carregamos um pouco de radioatividade, né? A maior parte dos materiais, tem um pouco de radioatividade e essa baixa radioatividade, que não faz mal a ninguém, mas ela atrapalha completamente o seu experimento. Então, você precisa por um lado, blindar o experimento, além de blindá-lo da radiação cósmica, você precisa blindá-lo da radiação local. Então, tem uma série de materiais para parar os nêutrons, para parar os fótons, para parar a raiz gama, para parar elétrons, etc. Você tem uma blindagem desses experimentos. E muitas vezes, para você, o estágio mais próximo do experimento, o material que compõe esse experimento não pode ter radiação, porque não adianta eu me blindar do resto e eu tenho um chumbo lá que é radioativo e está mandando a radioatividade para o meu experimento. O chumbo, se você bota ele aqui na atmosfera exposto a Mons, ele vira radioativo. Depois ele decai. Mas se você tem, por exemplo, o naufrágio de um barco romano que carregava chumbo e ele estava lá no fundo do mar Mediterrâneo durante séculos, esse chumbo lá está ultra puro, ele não está radioativo. Então, para muitos experimentos, utiliza-se chumbo romano. É uma anécdota que eu acho superinteressante. Você tem que pegar, para ele ser pouco radioativo, você vai lá comprar a preço maior do que de ouro, comprar chumbo romano porque ele não está radioativo. E, claro, na análise dos dados, é importante sempre separar essa questão do ruído do sinal. Sempre o seu detetor vai ter ruído, vai ter outras partículas acontecendo e você tem que tentar eliminar essas e ficar só com o seu sinal. A vantagem é que a Terra gira em volta do Sol. Talvez alguns ainda não acreditem nisso, mas a Terra gira em torno do Sol. Significa que se existe um banho de matéria escura e essa matéria escura está se movendo também, porque nós estamos nos movendo com o Sol na galáxia, então a gente tem o Sol se movendo na galáxia, nesse mar de matéria escura e a Terra girando em volta disso. Isso significa que o fluxo de matéria escura por unidade de área, por unidade de tempo, vai variar ao longo do ano. Então isso vai produzir uma modulação. Então se eu tenho um experimento que ele está detectando matéria escura, eu deveria ver uma modulação anual nesse sinal, coisa que não deveria acontecer com as outras radioatividades e tal. Então é uma forma de ter certeza, por exemplo, que o meu sinal não está sendo contaminado. Os neutrinos, aí não tem jeito. Os neutrinos, nada para os neutrinos. Então os neutrinos são um background irredutível. Existem neutrinos produzidos pelo Sol, existem neutrinos produzidos no interior da Terra, existem neutrinos sendo produzidos em reatores nucleares no mundo inteiro. Então esses três backgrounds de neutrinos, se o meu detetor for suficientemente sensível, eles vão começar a detectar neutrinos. E aí não tem muito o que fazer. Eu vou mostrar pelo menos um gráfico desses de exclusão, que é um gráfico muito típico de detetores de matéria escura, e vocês vão ver que eles têm essa cara aqui. O que são esses gráficos genéricos? Eles têm a massa do WIMP, a massa ou da matéria escura, seja ela WIMP ou o que for, vai ter a sessão de choque, e normalmente isso que é mostrado nos gráficos. É um limite onde tudo que está acima é descartado, ou seja, partículas de massa com sessão de choque maior do que a azulzinha, por exemplo, estariam descartados na curva azul. Então você está varrendo o espaço de parâmetros de sessão de choque versus massa. Lembrando que o seu detetor detecta taxa de interação, e para converter de um para o outro você vai usar um modelo da galáxia e um modelo do seu detetor. Mas o que você quer mesmo, o interesse é a sessão de choque versus massa. E por que os experimentos têm essa cara aqui? Como eu falei, o número de partículas diminui, o número de partículas por unidade de volume diminui com o aumento da massa das partículas. Então quando a massa é muito grande, fica rarefeita. Então eu não vou detectar. A probabilidade tem um evento muito pequeno. Então a minha capacidade de excluir alguma coisa é muito pequena. Porque se eu não detectei nada, eu não detectei nada porque não existe essa matéria escura ou porque ela tem uma massa tão grande que tem pouca dela no meu detetor. Então a sua capacidade, você vai perder capacidade de detectar em massas maiores por uma limitação do tamanho do detetor. E aqui, esse corte abrupto é a sensibilidade. Lembra que a energia transferida depende da massa. Quando a massa fica muito pequena, eu transfiro menos energia para o detetor. E todo detetor tem um limiar. abaixo de 10 elétron-volts, eu não sou capaz de detectar nada. Então isso é a outra curva. Tipicamente, as cores vão ter essa forma assim. O meu poder de eliminar modelos, vamos chamar assim, é maior aqui, onde eu sou sensível a menores sessões de choque. E ele diminui com o aumento da massa e diminui com a diminuição da massa. Isso é uma curva de sensibilidade bem típica e vocês vão ver várias delas. Se eu detectasse a matéria escura? Se eu detectar, é diferente. Eu meço alguma coisa, eu vou colocar um limite aqui, uma superfície de confiança de probabilidade dentro desse espaço de parâmetros que é a sessão de choque e a massa. Então, um sinal detectado seria assim. E uma exclusão é com essa cara aqui. Bom, já que a gente falou disso, vamos ver um exemplo, no caso de WIMPS, como é que ficam esses gráficos. aqui é o que é produzido em modelos teóricos, aqui tem um tipo de modelo supersimétrico ou minimalmente simétrico, aqui você também tem, aqui é não minimalmente simétrico, aqui é minimalmente simétrico, então são algumas previsões de supersimetria. A partícula nesses modelos seria em algum desses pontos aqui, nesse espaço de sessão de choque versus massa. então isso aqui seria uma previsão teórica de modelos. Isso aqui são os dados que estão as regiões de exclusão de vários experimentos aqui, Zinon, uma tonelada, Panda-X, DarkSide, Pyke, Picasso, Damiq, enfim, está aqui. Então esses são os dados, combinação de vários experimentos, conseguiu eliminar, isso aqui é tudo que está descartado, conseguiu eliminar um espaço bastante grande dentro dessa combinação, dentro desse espaço de parâmetro teórico. Mas e o resto? Isso aqui, o que acontece? Primeiro que, claro, vários experimentos estão tentando sempre baixar essa curva, ficar mais aqui, ser mais sensível, ter mais área, mais volume. Então aumentar por um lado a sensibilidade, abaixa as energias, por um lado aumentar os volumes para tentar cada vez mais ser mais sensível a essas curvas. isso é uma coisa. Agora, por outro lado, lembra que a gente falou dos neutrinos? Tem neutrino do Sol, neutrino de reator, os neutrinos vão produzir um sinal, essa curvinha aqui é o sinal que o neutrino produz. Ou seja, tem uma hora que eu começo a baixar tanto o meu limiar de detecção que eu vou detectar neutrino, mas se a matéria escura estiver aqui, a gente não vai detectar. Então isso tem um certo limite e vários experimentos estão chegando nesse limite. Esse aqui é o fundo cósmico de neutrinos. Isso aqui às vezes é chamado de chão de neutrinos, neutrinos do Sol. Muitos experimentos estão começando a tocar esse chão de neutrinos. Os primeiros experimentos estavam lá em cima, então o progresso que houve em experimentos para detectar matéria escura é absolutamente incrível. Mas tem um momento em que esse tipo de modelo chega num limite. Se a gente não detectou nada, o que a gente vai fazer? Bom, acho que esse é um bom momento para a gente parar para perguntas e aí eu vou continuar amanhã com várias técnicas de detecção. Tanto para massas maiores, menores, o que isso implica nos modelos. E a gente vai falar um pouquinho também de novo de astrofísica. O que na astrofísica de repente requer alguma coisa que vá além do IMP? Então a gente vai falar um pouco de detecção direta, de detecção indireta e vai voltar para a astrofísica para ver se ela pode nos dar uma luz nesse caminho e depois fazer simplesmente uma revisão do que a gente viu até agora. Então a gente pode partir para as perguntas. Lembrando que quem quiser perguntar com câmera ou sem câmera mas perguntar ao vivo, basta levantar a mão que vocês vão ter o acesso lá. Tá bom? E a ideia é fazer isso também amanhã, né? Em todas as sessões de pergunta aí daí a gente abrir o microfone, abrir a câmera, quem quiser faz a pergunta aí ao vivo. Ah, tem uma pergunta aqui, tá? Tinha tido uma pergunta da Greg, né? Ah, aqui. Aqui o botão. É só liberar ele ali, já liberou. Professor, não tem como se detectar o efeito da matéria escura, por exemplo, colisões entre objetos formando matéria escura em detectores de ondas gravitacionais, tipo alguma assinatura? Você falou de detecção, de colisão de matéria... Ah, tipo algum fenômeno de dois objetos muito massivos de matéria escura que produzam ondas gravitacionais. Sim, isso a princípio é possível. Lembra que a matéria escura tem essa questão que ela, em geral, não vai formar objetos muito condensados. então, a gente detecta a coalescência de buracos negros de massas, algumas vezes, a massa do Sol, tranquilo. Se a gente tiver algum fenômeno do tipo, uma coalescência de estrelas de bósons que gerassem um buraco negro, ela seria detectável, sim, num detetor de ondas gravitacionais. o que teria que se pensar é... É, teria que ser uma matéria escura que forma objetos assim, né? O IMP não vai fazer isso. Por exemplo, se você pegar os axions, os axions geram mini-álos, mas o mini-álo de axion é uma coisa que tem uma massa tipo três vezes a massa do Sol no raio que é o raio do sistema solar. Então, se dois axion mini-clusters colidirem, é uma coisa muito suave. eles não vão produzir um campo gravitacional forte, não vão gerar onda gravitacional, tá? Agora, se eu tivesse, sei lá, estrelas de bósons, em profusão, grande quantidade de estrelas de bósons, e elas coalescessem, gerariam um campo, gerariam onda gravitacional. E aí seria interessante porque a frente de onda não vai ser igualzinha de um buraco negro, né? Por exemplo, se você tem dois estrelas de nêutrons, quando elas criam uma onda gravitacional, é um pouquinho diferente da coalescência de buracos negros. Então, seria muito bacana. Quando acontece uma coalescência de duas estrelas de nêutrons, você consegue testar, por exemplo, qual é a equação de estado da matéria neutrônica lá na estrelas de nêutrons. Se você tivesse uma coalescência de duas estrelas de bósons, você ia poder ter informação sobre a equação de estado lá dessa estrelas de bósons e daria informação sobre a matéria escura. Então, assim, seria fantástico. a princípio, se houvessem objetos compactos que podem gerar fenômenos que vão produzir onda gravitacionais, seria um laboratório fantástico para testar a matéria escura. Acontece que, por um lado, não é qualquer modelo que vai gerar matéria escura, sim, são poucos até os modelos, mas estrelas de bósons em geral. E outra questão é que, assim, a gente não viu muitos eventos de microlensing que não estejam associados a uma estrela. Então, assim, se houvesse muitas dessas estrelas de bósons, a gente teria detectado via microlensing também, mesmo vínculos que a gente viu de buracos negros primordiais. Então, enfim, provavelmente haja uma janela onde talvez uma fração da matéria escura esteja na forma de objetos compactos e, se isso acontecer com uma sorte suficiente de criar uma coalescência, teria um sinal muito interessante num detetor de ondas gravitacionais. Entendi. Obrigado. Então, essa foi a pergunta do Greg, né? Ok. Agora tem a pergunta da Thais Guerini. Não entendi porque a região acima da curva é excluída. É isso que é mostrado. Quer dizer, você... o que você mede no seu detetor é uma taxa de eventos. Então, você fala, olha, não detectei evento nenhum que não seja explicado por outra coisa. Não detectei evento nenhum é que não seja ruído. O que isso implica? Isso implica que a partícula não interagiu no meu detetor. Se não interagiu, significa que a sessão de choque é abaixo de um certo valor. Então, é por isso que elas colocam um limite inferior. dada a sessão de choque, dada a massa e dada as propriedades da minha galáxia, a gente vai ter uma taxa de interação aqui, né? Então, dada essas propriedades aqui, aqui e aqui, eu tenho uma taxa de interação. O que acontece é, vamos supor que eu não medi essa taxa, quer dizer, então, essa taxa está menor do que... o meu experimento vai colocar um limite superior. Olha, se fosse acima de um certo valor, eu teria medido, eu não medi. como eu meço um limite superior na taxa, isso vai colocar, então, um limite superior na sessão de choque para uma dada massa. E é isso que aparece aqui. Então, para uma dada massa, eu tenho uma previsão da taxa de interação em função da sessão de choque. Não ver a interação vai me colocar um limite na sessão de choque. E eu faço isso para qualquer massa e aí isso fica varrendo essas curvinhas. Não sei se respondeu a pergunta. Professor, tem uma pergunta também do Lucas que estava de mão levantada aqui. Vou liberar ele. Lucas, quando quiser, pode botar seu áudio e sua câmera, viu? E não tirei o Greg também, se ele quiser falar depois, só estaria. Vou pedir para todo mundo quando estiver nessa hora, não estiver falando, vou estar mutado. Tá bom. Professor, eu gostaria de saber um negócio. Você falou que você fez uma previsão um tempo atrás para uma revista de quando que a matéria escura possivelmente seria descoberta. Aí eu queria saber um negócio. Você poderia, talvez, fazer uma previsão de quando que talvez a pesquisa por WIMPS ela vai ser descartada de ser a matéria escura ou isso ainda não pode ser feito. E por que que os WIMPS ainda são candidatos tão fortes para ser a matéria escura? Pelo menos, eu vejo isso muito na divulgação científica. Eles focam muito mais nos WIMPS. Perfeito. Então, assim, bom, primeiro repetir uma frase que alguns dizem que foi o Landau que falou, mas eu não sei quem falou, mas fazer previsões é muito difícil, especialmente quando é sobre o futuro, né? Então, se arriscar a prever, sempre está essa coisa, bota por escrito. Outro dia eu achei lá essa matéria, falei, caramba, né? Então, assim, não sei se eu vou fazer o mesmo erro duas vezes, não vou te dar uma previsão, não, mas vamos lá. Primeira pergunta é quando você acha que o WIMP pode vir a ser descartado? Olha, o WIMP ser descartado, assim, né? De forma tão taxativa, acho que não vou me arriscar, até porque você sempre tem algumas outras teorias, outros modelos que conseguem evadir o nível de detecção e tal, então, sempre tem uma solução criativa. Mas, digamos assim, você fala, quando é que você acha que se você não detectar o WIMP e a maior parte da comunidade vai olhar para outras coisas? Eu diria, olha, isso está começando a acontecer. Hoje, a comunidade que trabalha em matéria escura, existem dois grupos. Um grupo que basicamente fala, ah, o WIMP já foi, o WIMP já foi, tem uma galera que já não quer saber de WIMP e tem uma galera que ainda está, digamos, mais agnóstica, não, vamos continuar procurando e tal. Então, essa transição já está acontecendo. Eu diria que hoje, talvez mais da metade das pessoas que trabalham em matéria escura não apostaria que é um WIMP, tá? Mas quando que isso vai ser mais forte? Quando essas curvas se encontrarem. Então, quando os experimentos de detecção de matéria escura encostarem no chão de neutrinos, aí isso vai desanimar muita gente, porque vai haver uma sensação de que não tem muito mais o que fazer. por outro lado, eu já ouvi várias propostas criativas de conseguir ir além do chão de neutrinos, porque o neutrino interage igualzinho com cada partícula, você pode ter um detetor que combina dois tipos de detecção, e aí você consegue medir por um lado o chão de neutrino, por outro lado, descartar, usar uma medida do chão de neutrino para tirar o seu ruído, para medir o sinal lá. Tem várias formas criativas de evadir esse chão de neutrinos. existe uma proposta de fazer detectores direcionais que vão detectar em que direção vem a matéria escura, então isso aí, se eu sei de onde vem o meu sinal, eu consigo então limpar o chão de neutrinos. Então, assim, por um lado, ao tocar o chão de neutrinos, isso vai desestimular bastante essa área. Por outro lado, vai estimular, e já tem acontecido, pesquisas para evadir o chão de neutrinos. Ainda tem muita gente trabalhando nesse regime, mas muita gente está olhando para cá, para experimentos de baixa massa, a gente vai falar sobre isso, para axions. Então, aquilo que, sei lá, 10, 20 anos atrás era quase uma coisa marginal, hoje é quase uma coisa padrão. Então, assim, só para dar uma resposta menos evasiva, eu acho que hoje o INPE perdeu o seu status de ser o candidato à matéria escura. Quando eu escrevi aquela matéria, onde eu fiz a previsão errada, basicamente era o INPE, todo mundo achava que era o INPE e ele já ia ser descoberto. Hoje, esse cenário mudou completamente. Hoje, se bem o INPE não está descartado e se bem talvez nem seja possível descartá-lo tão em breve, mas claramente ele perdeu essa posição do líder absoluto nos modelos de matéria escura, sendo que ele passou a competir com um monte de competidores, muitos deles, entre os quais os mais badalados, provavelmente, a Axion neutro mistério. Sobre a divulgação científica, eu acho que o que acontece é que, em geral, uma defasagem grande até a informação da pesquisa mais de ponta permear para aqueles que fazem divulgação. Muitas vezes, quem faz divulgação não é o próprio cientista. E essa área de matéria escura é uma área que, em cinco anos, ela mudou muito. Então, eu acredito que essa é a razão. A razão é que a maior parte dos divulgadores não está fazendo pesquisa nessa área. E não adianta, às vezes, um astrônomo escrever uma matéria ou um físico de partículas, que, às vezes, claro, qualquer um pode se informar, obviamente, mas, às vezes, realmente tem que estar bem com a mão na massa na área para poder escrever sobre isso, que é algo que, realmente, não teve tempo ainda de percolar para a comunidade. É uma coisa... A informação vai sendo gerada e ela vai, aos pouquinhos, indo para os ouvidos da comunidade mais ampla. E, depois, essa comunidade mais ampla vai levar isso para o público. Então, eu acho que se ouve falar quase que só de WIMP na divulgação, porque não é esse processo ainda de difundir essa informação para um público mais amplo de físicos que, depois, vai fazer essa divulgação. Essa é a minha opinião. Acho que tinha mais perguntas aí, não é? Temos uma da Brenda Miranda. É só a Brenda liberar o áudio dela. Aí, Martim. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu gostaria de saber se seria possível detectar axions ou ALPs no LHC. No LHC, acredito que não. Porque o tipo de produção que você tem no LHC tipicamente envolve altas energias, você vai produzir partículas. os ALPs e os axions são partículas de massa muito baixa. A gente vai ver que o mecanismo para você produzir tem a ver com interagir com um campo magnético muito forte. Lá você tem um magneto razoável. bom, se ele é produzido no LHC, eu acho que não vai ser produzido em colisões de partículas exatamente. Ele pode ser talvez produzido por algum outro mecanismo. Em geral, você tem mecanismos de produção que envolvem aquele acoplamento com o campo eletromagnético e que envolvem campos magnéticos muito altos. Mas o segundo problema é na detecção. Se você produzir um WIMP que não é via colisão de partículas, como é que você vai detectar esse WIMP que você produziu? Porque não é no colisor. Você não vai ver que sumiu a energia. Então, eu nunca ouvi falar de produção e detecção de WIMP no LHC. Mas vale uma googlada para ver. Você tem ideias novas. Existe um experimento de matéria escura no LHC que se chama Phaser eu acho que é com F e não com PH que é um experimento que ele vai medir partículas que saem que vão sair do anel. Então, é um experimento que está meio fora. Não está onde acontecem os detetores mesmo das colisões. Ele está fora do anel subterrâneo também. É o Phaser. Mas não é para Axion Light Particles, não. É outro tipo de partícula. Martins, só para avisar, temos mais só alguns minutinhos. Daqui a pouco a sala automaticamente se fecha. Mas, perdão, para eu interromper. É isso. Obrigado a todos que participaram também. Por voz, por vídeo. Então, assim, só para dizer, existem experimentos de matéria escura não só nos experimentos principais do LHC, SMS e tudo mais, mas também associados ao acelerador existem detetores de matéria escura. Mas acho que não para Axion. Mas tem esse Phaser, pelo menos é um deles, que é um detetor específico para matéria escura. O pessoal discute muito experimentos de Fixed Targets, não só de colisores em anel, mas às vezes um feixe que vai para um alvo e fazer detetores de matéria escura a partir daí. Então, tem bastante coisa de matéria escura ligada ao acelerador. Já falo um pouquinho sobre isso amanhã. Ok, obrigada. Mais perguntas? Aproveitar para passar um recado que o Matheus teve uma ideia legal que era depois de vocês, na próxima sessão de perguntas da manhã, por exemplo, cada um contar de onde veio. Aí vocês vão saber um pouquinho qual é a origem de cada um. Eu tenho uma listagem dos alunos todos, mas entre vocês, de onde cada um veio, da universidade, cidade, para tirar um pouco esse gelo que é essa coisa remota. Foi muito bacana ver a imagem de vocês ontem, tudo. E aí, se vocês quiserem, amanhã cada um pode falar de onde veio e tudo, conhecer quem é essa equipe. Outra coisa é que as palestras, os slides até ontem já estão disponíveis na página, onde você clica para acessar o link do webinário. Vocês devem ter visto, já tem os três arquivos dos slides, das três aulas, já está disponível. Eu vou mandar o meu da aula de hoje e o da aula de amanhã. Então, isso aí vai estar disponível imediatamente para vocês. Já a gravação, a gente não sabe quando vai estar disponível. Em alguma hora é, mas não se sabe ainda quando. Vai ter questões técnicas para processar isso tudo. Alguém tinha levantado a mão, né? Eu acho que a gente tem tempo para uma pergunta e depois vai cair o webinário. Bom, eu acho que ele está para cair. então, agradecer de novo a participação de todos vocês. Eu permiti a Valquíria falar, não sei se ela saiu, se não saiu, mas eu dei a permissão aqui a ela falar. Eu vou perguntar rapidinho, mas já sabem se cair foi o webinar que fechou sozinha. A Valquíria tinha pedido e aí eu tinha dado permissão a ela falar, não sei se ela desabilitou. Então, Valquíria, se quiser, pode perguntar. Ok. Bom, também, se tiver perguntas no início da aula que vem, a gente pode fazer uns cinco minutinhos de perguntas também no início da aula, já que vai ser o último dia. Depois a gente faz os outros dois blocos finais também de perguntas. Eu acho que o webinário vai cair agora. Então, é isso aí. Agradecer a vocês a participação. Até amanhã. Tragam suas perguntas. Amanhã, inclusive, tragam suas perguntas de tudo, tá? Coisas do curso, coisas fora do curso. Se eu conseguir, eu vou deixar um espaço até um pouquinho maior para perguntas. Mas vocês já sabem que a gente faz perguntas no início, cinco minutos, depois os dois blocos de 15. E vocês podem aproveitar e comentar aí de quando cada um veio. Achei bacana essa coisa de poder perguntar com voz. Então, quem quiser também podem levantar amanhã e aproveitar para perguntar com voz. Valeu, gente. Boa tarde para vocês.